Muito bom dia a todos e a todas, vamos dar início ao nosso painel. Para quem não me conhece, eu sou a Luiz Mila, mas acho que eu estou entre a mim, sou a Luiz Mila, procuradora do trabalho e agora estou como membro auxiliar na Comissão de Manojamento Estratégico no Conselho Nacional. Eu queria dar um bom dia e bem-vindos, colegas, e convidar aqui para a mesa, para a exposição de 20 minutos, meu colega, Luiz Fabiano, que vai falar um pouquinho sobre o EFT Digital. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fabiano de Assis, eu sou procurador do trabalho, presidente da Comissão de Gestão do EFT Digital, e eu faço questão de fazer referência a isso, porque isso é um aspecto decisivo de todos os projetos relacionados à gestão. Eu sou também membro do Comitê Gestor Nacional de Tabelas do CNMP, é um fio condutor de uma transformação muito importante que os ministérios públicos estão passando, derivadas dessa unificação, dessa padronização da taxonomia finalística e agora, finalmente, administrativa. Para eu avançar... Ah, encontrei. Então, o objeto da minha apresentação de 20 minutos é o MPT Digital, e abordagem específica dos avanços na gestão derivados da tramitação digital de procedimentos. Quando nós pensamos nessa necessidade de tramitar eletronicamente os procedimentos, iniciar a tramitação digital, nós lidávamos com situações com desafios muito grandes em relação à disponibilidade de recursos materiais e humanos. Sempre foram muito baixos, principalmente no Ministério Público do Trabalho. A demanda sempre foi muito crescente, porque nós estamos atrelados à Justiça do Trabalho, que é uma das maiores ramos da Justiça com maior movimentação processual, uma quantidade realmente assustadora, a movimentação da Justiça do Trabalho. Então, além da demanda da Justiça do Trabalho, nós temos a demanda dos trabalhadores em geral, informais e informais. O trabalho é muito demandado. Tem recursos materiais e humanos que crescem de maneira desproporcional ao crescimento dessa demanda. Então, nós tínhamos o desafio. Se nós não avançássemos em relação à gestão da nossa atividade finalística, principalmente, nós não conseguiríamos dar conta desse crescimento de demanda no curtíssimo prazo. Então, nós precisávamos criar um modelo de tramitação digital, para cuidar da documentação, que passaria a ser totalmente eletrônica, não mais física. Então, os originais teriam de ser eletrônicos, como já são hoje. A tramitação, toda a movimentação, o trânsito, ou seja, a remessa de um local para outro, o encerramento do procedimento, o arquivamento em meio eletrônico, e outros aspectos relacionados a isso que eu chamei de modelo de tramitação digital. Foram necessárias várias experiências até que se alcançasse o modelo atual, que já está em produção nas 24 unidades do Ministério Público, mais na PGT também. Foi necessário também criar um portfólio de ferramentas, porque não é só simplesmente criar um modelo de tramitação digital consistente. É também criar um portfólio de ferramentas para tratamento dos autos digitais, para automação da atuação, da autuação, a automação das juntadas, a indexação de documentos, a facilitação do encontrar um documento, de encontrar um procedimento. O mapeamento de processos, só que o mapeamento de processos não é simplesmente um mapeamento de processos estáticos. Porque muitas vezes acontece isso, você faz o mapeamento de processos e não trabalha na revisão. O nosso mapeamento de processos foi muito útil para, nesse momento, que ele já estava feito, já tinha sido pensado, com base nessa preocupação com a tramitação digital, mas com a ideia de identificar possibilidades de automação e de racionalização de atividades. Ao longo do processo de experimentação desse modelo de tramitação digital, foi necessário que nós revisássemos várias vezes esse mapeamento de processos. Os impactos esperados e já percebidos de maneira significativa em todas as regionais. A otimização do uso de recursos públicos, materiais e humanos. Vou dar um exemplo, como o tempo é muito exíguo. A tramitação do inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, ela recebeu a notícia de fato e continuava. Então, eu estou dando um exemplo aqui do antes e depois. O inquérito civil, entre o recebimento da notícia de fato, que é a denúncia, e a publicação da portaria, envolvia pelos servidores e pelos procuradores, seis, sete, oito operações. Então, recebia a notícia. Aí, autuava, furava a folha, numerava, certidão de recebimento, certidão de distribuição, certidão de atuação. Eu fui um pouco aquém, assim, na minha previsão. Na verdade, 20 operações. Uma quantidade absurda de operações. Classificação, enfim. E publicação da portaria. Hoje, as notícias de fato, elas são autuadas automaticamente, após uma triagem, elas são autuadas automaticamente, por exemplo, as denúncias que são recebidas na internet. Já se transformam em autos eletrônicos de notícia de fato, já são preparadas para distribuição e conclusão do procurador num tempo muito rápido, muito célebre. E, para a instauração de um inquérito civil, no momento em que o procurador insere a portaria, o sistema já desencadeia uma série de rotinas, do tipo, excluir um prazo antigo de tramitação da notícia de fato, inserir um novo prazo de controle da tramitação do inquérito civil por um ano, mudar a classe de notícia de fato para inquérito civil, inserir a portaria, publicar externamente para consulta ao público, e já preparar os autos digitais de inquérito civil. Então, essas 20, 30 operações que eram necessárias, elas foram aglutinadas num instante mesmo, num instante da publicação da portaria. Remessas entre unidades. Eu estou citando aqui dois exemplos pequenos, mas eu vou falar de outros ao longo da apresentação. A remessa entre unidades foi totalmente reformulada. Antes, a remessa entre as unidades demorava dias, semanas, muitas vezes. Nós dependíamos do serviço de correio. Nós gastávamos milhões com isso, todo ano. Para vocês terem uma ideia, só a nossa Câmara de Coordenação e Revisão recebe por ano cerca de 12 a 15 mil procedimentos para revisão. Nós gastávamos quase 2 milhões de reais com essas remessas. Desde setembro, agora, essas remessas estão sendo feitas eletronicamente. A unidade do MPT, em São Paulo, por exemplo, recebe a promoção de arquivamento de um membro, e os autos digitais já ficam disponíveis para a Câmara de Coordenação e Revisão examinar. E as remessas entre as unidades também foram automatizadas. É claro que nós estamos trabalhando, por um tempo, com um legado de procedimentos físicos. Mas eles já estão... À medida que novos procedimentos são autuados, termos de ajuste de conduta são firmados, ações ajuizadas, arquivamentos são realizados, esse volume de legados físicos vai diminuindo. Há também um impacto imenso com a redução no consumo de papel, a otimização dos atendimentos ao público, que são todos hoje uma redução grande da demanda por atendimento em balcão. O público externo já tem acesso a portarias, tem acesso a termos de ajuste de conduta, tem acesso a atas de audiência pública, tem acesso a recomendações, tudo em tempo real. O procurador assinou digitalmente, ele já tem acesso, o público externo. Houve uma redução muito impactante no número de atendimentos em balcão. E a criação desse viés do atendimento eletrônico. Houve também uma eliminação de muitas, muitas rotinas manuais. Certidões, 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 certidão. Muitas vezes que replicavam o conteúdo de uma movimentação, é uma quantidade assustadora de certidões, que simplesmente replicavam o conteúdo da movimentação, a ampliação do acesso à informação, e a ampliação da possibilidade de uso de mecanismos de interoperabilidade. Com correios, a gente já está testando uma ferramenta de expedição automática, via carta eletrônica, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, para vocês terem uma ideia, expede cerca de 400 mil documentos por ano. Então, imaginam esses 400 mil sendo preparados por um servidor do Ministério Público do Trabalho. Entre abrir o envelope, imprimir a folha, ou folhas, etiquetar o envelope, passar a cola e preparar para a expedição. Isso tudo vezes 400 mil. Isso está praticamente suprimido. No curto prazo, nós vamos conseguir suprimir isso com esse serviço de interoperabilidade, web service com o correio. Com a justiça, nós já estamos testando na 18ª região, e aqui na PGT, essas remessas de processos digitais, quase 50 mil por ano, para o TST já acontece, com a interoperabilidade entre o sistema que produz documentos digitais, pareceres digitais, e o Tribunal Superior do Trabalho, e com órgãos públicos em geral. A gente está iniciando uma experiência com o Ministério do Trabalho e com a Previdência. Um outro aspecto positivo é o controle rigoroso do acesso aos documentos. porque, por exemplo, quando você decreta um sigilo de um determinado documento sensível, informações bancárias ou informações industriais, segredos industriais, enfim, são documentos com os quais o Ministério do Trabalho tem frequente contato, os autos, a qualquer momento, alguém pode ir lá, abrir o processo físico, tirar uma foto e espalhar pelo WhatsApp. Então, de certa maneira, existe uma certa dose de ficção nesse controle do sigilo. já no caso dos documentos eletrônicos, você consegue controlar não só o acesso, os perfis de acesso, quem acessa, restringir, inclusive, a outro membro, ou a qualquer pessoa, o acesso aos autos digitais, como é possível também saber qual foi o documento que a pessoa acessou, em que data, em que horário a pessoa acessou. Então, você tem como controlar o porquê de a pessoa haver acessado um determinado documento. É possível também ampliar a tramitação paralela, porque hoje, por exemplo, quando eu requisito uma perícia interna, o procedimento tinha que sair do meu gabinete e ir até o setor de perícia e ficava no setor de perícia um bom tempo na fila. Hoje, com autos digitais, o perito pode examinar autos digitais sem a necessidade de ele interromper a sua tramitação. E mais, à medida que cheguem novos documentos, o perito pode considerá-los, sem que a tramitação se interrompa. Ampliam-se também os horizontes de gestão efetiva da unidade e da instituição como um todo, porque você consegue mapear, logicamente, todas as atividades, identificar a sobrecarga de trabalho de grupos ou de indivíduos, porque todos os autos digitais, a localização dos autos digitais permite não só uma medição quantitativa, mas uma medição qualitativa também. Você pode examinar documentos, examinar a qualidade daquela suposta sobrecarga que um determinado setor enfrenta, ou um gabinete, ou um setor de recebimento, de autuação, enfim. A identificação de uma eventual ociosidade, facilitação da gestão documental, com a indexação principalmente de dados não estruturados. esse desafio de indexação de dados a gente conhece bem, no ramo do direito é muito comum nos diferentes ramos do direito os profissionais acumularem documentos, mas documentos que sirvam de referência, de paradigma, de gabarito, de modelos para a gente desenvolver atividades futuras. Então, por exemplo, alguns colegas, membros e servidores, assessores, enfim, costumam acumular modelos, peças, pareceres de todos os temas e para encontrar depois. Então, com o processo físico eu tinha dificuldade, obviamente, de encontrar determinadas informações existentes no papel, porque eu tinha que folhear a folha, identificar, ler, fazer uma leitura ainda que dinâmica, folha por folha. Com documentos eletrônicos eu consigo rastrear, varrer cada palavra, cada vírgula do conteúdo do documento, fazendo, logicamente, um controle do sigilo da segurança da informação. eu posso classificar esses documentos, eu posso usar, como nós usamos, uma espécie de Google para varrer o conteúdo de autos digitais, com a classificação de documentos bem realizada. E, o mais importante, o mais incrível, é a redução no tempo de duração do procedimento, que, afinal de contas, é um direito fundamental inscrito na Constituição da República. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro caso de autuação de procedimento totalmente digital com a ferramenta de peticionamento eletrônico, a que eu vou fazer referência daqui a alguns instantes, entre a autuação, recebimento da denúncia, transformação em inquérito civil, expedição de requisição, resposta e ajuizamento da ação, foram dois meses. Isso é inimaginável no mundo físico. Aumento da eficiência institucional, obviamente, com mais resultados em menos tempo. Aumento da demanda por serviços da instituição, a gente está medindo que existe uma... Obviamente, quando você aumenta a eficiência, entrega mais resultados, a sociedade te conhece mais e você recebe mais demanda. Isso é uma solução e é um problema. É bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim se você não tratar desse feedback. Surge o aumento da demanda por servidores, mas não pelos mesmos servidores que nós tínhamos antes. Servidores administrativos, eu dei o exemplo das remessas para a Câmara de Coordenação e Revisão, nós tínhamos dez servidores que cuidavam do carregamento de tijolos altos de procedimentos. Semana retrasada, quando nós fomos fazer uma aferição da quantidade de autos digitais que já haviam chegado à Câmara de Coordenação e Revisão, cerca de dois mil em poucos dias, nós constatamos que alguns servidores ali já estavam, a maioria formada em direito, com uma aptidão muito maior do que aquela de ficar carregando procedimento, furando folha, emitindo certidão, reautuando, numerando, renumerando, aquela coisa, aquela atividade para a qual o servidor público é muito bem remunerado e acaba com o tempo ficando estressado, porque, afinal de contas, ele é muito mais capaz do que aquilo. Isso, de certa maneira, está acabando. Então, você precisa buscar servidores com uma especialização cada vez maior, quer no tratamento de problemas jurídicos, quer na área de tecnologia da informação, porque você tem que se preocupar com a guarda de autos digitais, como nunca, esse desafio passa a ser do setor de TI, pelos meus cálculos, mais oito minutos, certo? Do setor da área de TI, a preocupação ainda maior com a instabilidade do sistema, porque, afinal de contas, quando acaba a luz, se já é difícil trabalhar, eu não vou ter acesso aos autos digitais, então tem que pensar nessa contingência. Na disponibilidade do sistema, nós temos um modelo muito interessante, que, num primeiro momento, fugia da curva, mas que hoje se mostra, fugia da curva, da média daquilo que se fazia, mas que hoje se mostra um modelo muito interessante para a gestão de autos digitais, que é o modelo de descentralização. Nós temos 24 PRTs com o mesmo sistema, só que todas elas são interligadas. O fato é, quando a Procuradoria Geral do Trabalho cai, todas as outras unidades continuam funcionando. Quando a unidade 1, a PRT1, cai, todas as outras 24 continuam funcionando, inclusive a PGT. Então, nós não temos uma dependência para a disponibilidade daquilo que acontece numa ou noutra regional. Apesar disso, nós temos uma interligação de todas as regionais. Então, todas conseguem enxergar todas por meio de serviços. Hoje nós temos, então, um sistema distribuído com as vantagens de um sistema distribuído, sem as desvantagens de um sistema distribuído. Ele funciona, na prática, como um sistema único de ampliar a gestão da infraestrutura, porque você precisa controlar backup, desastres, eventualmente, com perda de dados, e a integridade das informações. O impacto também é muito grande em relação ao cidadão. Nós temos aí dois serviços que são, além do acesso à informação, dois serviços que são, vamos dizer assim, a parte da espinha dorsal do modelo de tramitação eletrônica, que eu fiz referência no início da apresentação, que é o peticionamento eletrônico, e o sistema de denúncias, que é nacionalmente padronizado e permite a atuação automática de novos procedimentos eletrônicos, e recebe arquivos em formato especial, imagens, vídeos e sons. Então, muitas vezes, eu recebo a notícia, de fato, apta já ao ajuizamento de uma ação, porque eu recebo sons, isso está em produção tem mais ou menos duas semanas, e os procuradores já têm dado esse feedback, ou seja, com vídeos ou sons ou fotografias, fica muito difícil você contestar uma alegação. Muitas notícias, de fato, já chegam instruídas. Então, existe uma redução significativa daquilo que se fazia para instruir, porque a qualidade da instrução é maior. E o peticionamento eletrônico é, para nós, uma mudança paradigmática em relação ao tratamento das nossas requisições, daquilo que nós solicitamos a órgãos públicos, etc. Por quê? Como eu disse, o Ministério Público do Trabalho expede cerca de 400 mil notificações e ofícios por ano. Imaginem só, 400 mil juntadas. 400 mil juntadas. Então, essas 400 mil juntadas, hoje, com a implantação do sistema, isso em Goiás, a gente começou em Goiás, digo, com esse modelo, eu não estou falando das experiências anteriores, nós fizemos muitas experiências em São Paulo, fizemos experiência em Curitiba, em alguns estados, mas fomos modificando, aprendendo com os nossos erros, o modelo para chegar a um modelo ideal, ou próximo disso. O peticionamento eletrônico permite que todas essas juntadas, que antes eram realizadas manualmente, com recebimento no balcão, atribuição de número do protocolo, vai para uma estante, muitas vezes o documento podia se perder, eu tinha que encontrar os autos físicos, encontrando os autos físicos, tinha que furar a folha, numerar, abrir anexo, abrir volume de anexo, eram muitos documentos, hoje isso acabou. Em Goiás, nós recebemos cerca de 5% só dos documentos fisicamente, isso está se reduzindo, porque, eventualmente, é uma demanda que vem de quem ainda não conhece o serviço, que já tem mais ou menos um ano em produção em Goiás, e no Brasil inteiro, o consumo desse serviço é explosivo. Em um mês, nós temos, em algumas regionais, como Rio de Janeiro, 800 conjuntos de documentos que antes seriam, em um mês, que seriam juntados pelo setor de autuação. E o interesse, por que a pessoa usa o serviço? Esse serviço é obrigatório ou é facultativo? Essa pergunta é, vamos dizer assim, não é, é uma pergunta que constitui, de certa maneira, uma perda de tempo de reflexão, porque o problema é outro. É bom ou ruim para o usuário? É muito bom, porque ele pode peticionar de casa, ele não gasta com impressão, ele não gasta com estacionamento, ele não gasta com estresse de ter que parar na fila atrás do prédio ali, para muitos prédios do MPT, por exemplo, em São Paulo. É muito difícil estacionar, em Goiânia também, em geral é assim. Se eu for fazer o peticionamento de uma PTM de Água Boa, no interiorzão do país, lá de Mato Grosso, eu posso fazer, num átimo subsequente ao peticionamento, essa petição aparecer na tela do procurador, ainda que eu esteja peticionando da China. Então, o serviço é bom, então o usuário adere a ele rapidamente. Nós já temos hoje cerca de 5 mil usuários do peticionamento eletrônico, e cerca de, em pouquíssimo tempo, por volta de 10 mil petições já ingressaram por essa via. Os interessados dependiam de horário de atendimento, havia uma lentidão natural no processamento de petições. Como eu disse, se eu peticionei, é até interessante que alguns advogados tenham a prática de consultar se o procurador já despachou, e ficam peticionando de novo. Eles peticionam com um conjunto de documentos, muitas vezes 200, 300 documentos em formato eletrônico. A indexação, quem faz é ele, porque ele diz o que é cada um dos documentos, e ele fica peticionando para saber se o procurador vai despachar no procedimento ou não. Doutor, eu peticionei ontem, o senhor já despachou? Tem um lado ruim, mas o fato é que os documentos chegam com uma agilidade muito maior. A gente elimina a sobrecarga de trabalho nas secretarias de maneira dramática. As expostas de ofício e notificações passam a ingressar digitalmente, como eu falei, 20 mil documentos já ingressaram em dois meses de uso, 5 mil usuários, independentemente do horário de atendimento, com agilidade no processamento das petições, com juntadas automáticas e economia de milhares de horas de trabalho, disponibilidade imediata para o procurador, novas possibilidades de indexação e tratamento dos dados. Vou dar um exemplo simples. Jornada de trabalho. A gente recebendo um arquivo digital de jornada, em vez de receber caixas de cartões de ponto, eu faço o processamento no Excel ou numa outra ferramenta que a gente usa e consigo fazer uma liquidação de milhões e milhões de reais de sonegação de direitos ao trabalhador. Em instantes. porque o documento já vem. Eu não preciso designar um perito para fazer isso. Eu tenho uma ferramenta, coloco lá, o perito vai operar a ferramenta e um trabalho que ele levaria um mês, dois, três meses para fazer. Temos empresas aí com 30 mil empregados. A gente precisa examinar, ainda que de maneira amostral. Antes era amostral, agora a gente não precisa ser amostral. A gente examina de todos de maneira automática. O tratamento de dados fica muito facilitado. Agentes públicos podem peticionar e consultar documentos e investigações e denunciar também. Então, o Ministério do Trabalho, que é um dos grandes demandantes do Ministério Público do Trabalho e que responde a muitas das nossas requisições, hoje tem esse serviço para encaminhar as respostas de fiscalização eletronicamente. Com redução significativa do consumo de papel. Além disso, nós temos outras soluções do portfólio, a que eu fiz referência, que é uma ferramenta de integração e de pesquisa e de investigações, que é uma ferramenta nacional, que integra todas as unidades do MPT. Fica disponível o conteúdo integral dos autos digitais em âmbito nacional. Então, eu posso, por exemplo, antes a gente ficava refém das empresas, eu estou finalizando, ficava refém das empresas, porque elas chegavam para as audiências, muitas vezes, para a gente ia propor o compromisso de justamente conduta, as empresas sonegavam informações a respeito de nós mesmos, do MPT, que elas sabiam mais do que nós. Elas tinham mais acesso do que nós. Então, hoje, se uma empresa chega para uma audiência, ou antes mesmo, no momento da autuação, eu tenho condições de traçar um retrato dela. Quantas ações ela tem, ajuizadas, em relação a quais temas, quais são os documentos que, vamos dizer assim, que registraram essas ações, eu tenho acesso a esses documentos, quais são os compromissos de assustamento de conduta já afirmados, se há investigações em andamento, e eu tenho acesso, qualquer procurador de qualquer lugar tem acesso ao conteúdo dos autos digitais. Ou seja, se eu estou em Goiás, quero saber de uma investigação em São Paulo, ela é, internamente, não tem nenhum sigilo, nenhum controle um pouco mais profundo do acesso à informação, e essa é a regra, eu já sei precisamente o que está acontecendo naquela investigação de São Paulo, posso entrar em contato com um membro de São Paulo, articular uma atuação conjunta, ou entender melhor o objeto da minha investigação. Eu posso trastar visões hoje, isso é uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para o próximo mês, mas já está sendo utilizada, principalmente, para gerência de projetos. Visões por atividade econômica, então eu quero saber, por exemplo, quais são todos os investigados do setor de teleatendimento, do CNAE, da classificação da atividade econômica, teleatendimento. Eu quero levantamentos que a gente já fez recentemente, nos últimos dias. Hospitais, produção de açúcar, produção de álcool, eu posso atuar no atacado, em vez de concentrar as minhas forças atuando no varejo. Cruzar com bancos de dados de natureza pública, a gente tem feito isso com bancos de dados da RAIS, do CEE, do CAGED, da Previdência, em algumas experiências que a gente está fazendo, os resultados são muito positivos, essas visões por atividade econômica, elas derivam do cruzamento com o CNAE, com os dados da RAIS, que é um conjunto de registros de 5 milhões de empregadores, mais 50 milhões de empregados, investigações que antes demoravam meses para serem feitas, muito em breve vão poder ser feitas da seguinte maneira, o procurador recebe a notícia de fato, já tem o registro do CNPJ da empresa, ele já tem o raio-x dela, quantos empregados ela tem, quantos estabelecimentos no Brasil, quantos aprendizes ela contratou, quantos ela tem que contratar para alcançar a cota, quantas pessoas com deficiência ela tem que contratar, quantas ela tem, quantos afastamentos ela teve naquele mês por doença, quantas mortes na empresa, a classificação internacional de doenças predominante naquela atividade ou naquela empresa, as respostas são infinitas, as perguntas que podem ser feitas quando bem estruturados os dados para que você faça o cruzamento. E permite essas soluções de tratamento de dados estratégicos e de documentação eletrônica, permite que nós consigamos identificar com consistência e com qualidade quem nós somos, o que estamos fazendo e para onde devemos ir. O que é muito importante. Uma outra experiência que a gente já está fazendo é o de correições virtuais, em vez de a corrigedoria ir para a unidade. pedir por amostragem sem procedimentos, ela pode simplesmente identificar o foco na hora de iniciar a correção virtual e remotamente. Ela simplesmente verifica lá qual é o procedimento que está mais atrasado ou qual é a média de procedimentos atrasados, de duração dos procedimentos atrasados nessa unidade. Ela clica lá, verifica por subunidade, por uma unidade no interior, clica de novo, vê o ofício a que se refere àquele procedimento, àquele conjunto de procedimentos, vê a média de duração por ofício, clica, vê a relação de procedimentos que estão impactando naquela média, clica no que tem a maior duração e vê os autos digitais. Então, isso já está funcionando. Então, poupa-se dinheiro com viagens, com horas e horas de trabalho e com isso nós conseguimos no curtíssimo prazo, no modelo que a gente tende a replicar também agora para documentação administrativa avançar muito com a tramitação de procedimentos finalísticos do MPT. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo ao colega Fabiano. O MPT Digital é muito maior do que isso que vocês viram aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu tenho muito orgulho do MPT Digital e aí eu posso dizer que eu participei lá dos primórdios do início, então, assim, eu fico muito feliz de ver que esse nosso trabalho construído coletivamente a gente está chegando dessa forma. O MPT Digital hoje é uma referência no Ministério Público Brasileiro. Tive a oportunidade de falar isso com o Fabiano, a gente estava em uma reunião do Fórum Nacional de Gestão aqui em Brasília em agosto e foi citado como sistema referência do Ministério Público Brasileiro por outro parceiro que é o IPEA. Então, isso nos enche ainda mais de orgulho porque a gente da casa, assim, fazer autoelogios é uma coisa, mas quando a gente ouve de fora e na frente de uma reunião que eram 180 pessoas, participantes, membros e servidores de todo o país, a gente fica muito feliz. E, infelizmente, o tempo é curto, mas o Fabiano vai ficar aqui para falar e a gente tem que lembrar que o sistema MPT Digital é uma ferramenta, uma ferramenta poderosíssima de gestão e a gente aqui está num congresso de gestão, gestão por resultados. Então, a gente não pode perder o foco de que todo esse trabalho, todo esse envolvimento é para quê? Para que a gente possa gerenciar de uma melhor forma as nossas atividades, os nossos recursos humanos, para a gente fazer o nosso verdadeiro papel, que é o de servir à sociedade da melhor forma. E, através de uma ferramenta poderosíssima como essa, o MPT Digital, uma liderança, um bom gestor, vai conseguir, realmente, dar foco no que precisa, atuar, como ele disse, no atacado e não no varejo, de forma eficiente e garantindo a transparência. Porque uma sociedade em constante evolução, como é a nossa, a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa de ofício para lá, ofício para cá, espera, perícia. Porque a gente está num momento crucial de transformação social. O controle social, hoje, é extremamente efetivo. Então, a gente tem que estar um passo na frente, nos preocupando com isso. porque uma organização ou uma instituição, como a gente gosta de chamar, burocrática, ela não vai ser uma organização do futuro. Então, com essas palavras, eu encerro, agradeço muitíssimo, o Fabiano vai ficar, recebo aqui o nosso certificado. Estou, assim, emocionada de ver isso aqui, muito feliz, e vou, espero que você nos brinde no Conselho Nacional, apresentando outros sistemas que ele já me mostrou, em outras oportunidades. Obrigada, viu? Antes de chamar o colega Gilmar, eu tenho que dar um recadinho aqui. Os participantes têm que preencher as duas fichas de avaliação que vocês receberam na pastinha, uma sobre o Congresso e outra sobre a atuação do CNMP. As avaliações encontram-se nas pastas do Congresso e devem ser entregues no credenciamento. E o check-out será realizado até dia 23 do 10, hoje, impreterivelmente até o meio-dia. E o CNMP disponibilizará maleiro no credenciamento para aqueles que desejarem usar o serviço. Então, dando continuidade, chamo meu colega Gilmar, agradeço. Luiz, pode ficar aqui à vontade? Sim, claro. Gilmar, já assisto, Ministério Público de Minas Gerais com o projeto Mediação Sanitária, Direito, Saúde e Cidadania. Bom dia a todos. Ainda no horário de verão, cumprimentar a Ludmilla pela presidência dessa mesa, representando aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, cumprimentar meus colegas em especial, que trabalham também como colaboradores lá no nosso projeto do Fórum Nacional de Saúde no CNMP, doutora Roseli de Tocantins, Isabel Porto, Ceará. O nosso desafio de estar compartilhando com os senhores e senhoras aqui hoje é apresentar um pouquinho do projeto ou de uma ação institucional que vem sendo desencadeada fortemente em Minas Gerais, numa proposta de um tema que quero crer que perpassa a todos nós em razão da sua complexidade, em razão do grande desafio nacional na sua efetivação como direito fundamental social, que é a própria saúde. Por favor. Então, a mediação sanitária, numa lógica ou num tripé, direito, saúde e cidadania, porque fortemente estamos convencidos de que é possível haver diálogo entre o direito, a saúde e a cidadania como uma forma de redução dos confrontos, das tensões, dos conflitos entre os diferentes atores que atuam nesse sistema que nós denominamos um sistema único. Se tratando de um sistema único com as diferentes forças, atores que neles atuam, nós entendemos que é perfeitamente a convergência do diálogo entre o direito, de saúde e cidadania. Por gentileza. O desafio da efetivação desse direito fundamental da saúde, conforme proposta constitucional em face de princípios e diretrizes, a nosso ver, é um grande desafio que impõe a todos nós, atores, em especial o Ministério Público, que eu vou dizer por que em especial o Ministério Público, defensor desses interesses sociais e individuais, um papel absolutamente destacado, eu diria mais do que destacado, verdadeiro protagonista na efetivação desse direito fundamental, buscando a sua eficiência e eficácia por se tratar de ações e serviços de saúde de relevância pública. Embora não desconheçamos que outros direitos sociais também sejam de relevância pública, porém o legislador constitucional entendeu ou expressamente formalizou a saúde como de relevância pública, e dotando a instituição e o Ministério Público de atribuição à competência ou à finalidade, à missão de fazer com que, de zelar por esse serviço de relevância pública, de modo que possa efetivamente adotar medidas que assegurem a sua promoção e eficácia. Por gentileza. O que é a mediação sanitária? É uma ação institucional criada lá no Ministério Público que visa a resolução dos principais problemas coletivos de saúde no âmbito micro ou macro regional. Para isso, num estado extenso como Minas Gerais, com 853 municípios, nós seguimos o plano diretor de regionalização em que o divide em 77 micro regiões e 13 macro regiões de saúde. Sob o protagonismo do Ministério Público, fazendo com que todos os atores deste processo na efetivação do direito à saúde possam ocupar ao mesmo tempo espaços democráticos compartilhados, respeitando os diversos saberes técnico, jurídico, social, de forma a reduzir a tensão e o confronto entre eles. Porém, numa perspectiva. Qual perspectiva? da construção de políticas públicas de saúde que possam ser inclusivas, universais, integrais, igualitárias. É uma forma, vou me permitir a expressão recorrente, em Minas, de não enxugar o gelo, ou seja, de sair da retórica à prática, de fazer com que nós possamos identificar quais são as causas, os problemas causas, coletivos de saúde, e chamar todos esses atores para debruçarmos nesse problema coletivo de saúde na busca ou na perspectiva de encontrar soluções. Pode passar. O que levou o Ministério Público a criar essa estratégia? Poderia citar muitos fatores que justificariam essa criação, mas eu vou me limitar a dois. Um, porque todos nós, embora vocês não sejam, a maioria não seja da área, mas há um fenômeno crescente, às vezes até de demonização da judicialização da saúde, como um movimento em que, em parte, ele tem o seu acerto e, em parte, ele tem o seu desacerto. Então, um dos motivos que levou à criação é exatamente esse, o enfrentamento da crítica generalizada do fenômeno da judicialização da saúde. Agora, aqui no viés que nós concordamos concordamos com a crítica, sobretudo pela judicialização ou atuação judicial reflexiva e não refletida. Há muita atuação judicial reflexiva e não refletida na área da saúde, que leva necessariamente a impactos, evidentemente, a custos orçamentários, já que os recursos na área da saúde são finitos, como de regra, todos os recursos de direitos sociais que impõem ao Estado obrigações prestacionais, com forte influência na quebra ou na lógica do planejamento coletivo de saúde. Uma outra constatação ou uma outra causa que justificou ou tem justificado essa estratégia, isso é fato, a gente percebeu isso na prática, é a constatação de que o sistema não está pronto, o sistema está em construção e nós temos que ser parte dessa engenharia social construtiva. Ou seja, na busca da reorganização ou da própria organização das ações e serviços de saúde de forma solidária e não solitária, com participação democrática que leve à elaboração desse mesmo planejamento numa perspectiva regionalizada. É fato, é uma constatação, o Ministério Público sozinho, de forma solitária, não concretiza o direito à saúde. Da mesma forma, o gestor de saúde, o conselho de saúde, os prestadores de saúde, de forma estanque, solitária, não conseguem fazer ou levar a operacionalidade esperada no aspecto de eficiência eficaz. Daí a proposta sobre o nosso protagonismo de encampar, de levar todos esses atores, a partir da identificação micro ou macro regional, dos principais indicadores de problemas coletivos de saúde, sobre ele debruçar numa proposta que possa levar a um plano de ação para a expansão e melhoramento da própria rede de saúde. Pode passar. Mais uma. Principais fatores que justificam... Não, desculpa. Eu achei que... Então, eu vou, assim, falar genericamente em razão do tempo. São muitos os fatores que levaram a gente a criar essa ação estratégica lá em Minas Gerais. Um deles, já falei, que é o vasto território mineiro, as diferenças sociais e econômicas em Minas Gerais em razão das regiões, o subfinanciamento público da saúde, a judicialização reflexiva. O quinto, isso é fato, nós não aprendemos na academia como de resto ainda não aprendemos hoje. Não tem ainda esse interesse de nós estarmos com uma disciplina isolada, está aprendendo o direito sanitário na academia. Então, a complexidade da apreensão do conhecimento sanitário pelos seus atores jurídicos. Concorrência entre os prestadores. O sexto, também eu faço questão de destacar, isso é muito forte, presente em todo o Brasil. Se acha que faz saúde de forma municipalista, territorialista, quando a lógica, até pela proposta constitucional e dos recursos finitos, é uma lógica regionalizada, de regionalização. É uma diretriz constitucional. E, infelizmente, a política partidária no viés municipal é um grande fator em detrimento dessa perspectiva regionalizada. Ou seja, muitos prefeitos acham que fazer saúde é porque eu tenho proximidade com o secretário, com o ministro, com o senador, com as emendas impositivas, e levam para lá importantes equipamentos de saúde, mas sem uma racionalização, sem a lógica da epidemiologia, sem a lógica da escala, pulverizando os nossos finitos recursos de saúde. Então, pode passar. Por que a solução mediada na área da saúde é mais importante? Porque nós entendemos que ela confere a todos os seus atores nesse sistema único, maior legitimação social e grandes probabilidades de melhor organização do serviço, a partir da democratização do processo coletivo do trabalho, permitindo, uma palavra muito forte e muito necessária, a corresponsabilização geral no sistema que é único e que cada um dos seus atores tem um papel destacado com respeito a cada um dos saberes. Entendemos que mais importante que a responsabilização sem a solução dos problemas é a solução dos problemas com essa responsabilização coletiva. Pode passar. Dez minutos. Por que o Ministério Público, a sua participação é importante nesse processo? Primeiro, porque a Constituição, o nosso maior balizador, a nossa carta, ela dotou as ações e serviços de saúde como de relevância pública. E, vou chamar a atenção para nós aqui agora, de todos os direitos fundamentais sociais, o único que o legislador optou por não utilizar no sentido denotativo o verbo promover, ele utilizou o zelar. É o único direito social constitucional que o legislador utilizou ou empregou o verbo zelar e não promover. O que significa emiscuir-se. O que significa empoderar-se. O que significa maior protagonismo. na busca da eficiência e eficácia desse serviço que, a nosso ver, passa por uma atuação solidária e menos judicializada. Uma proposta extrajudicial. Representa uma atuação institucional preventiva, resolutiva, refletida, diferente do nosso modelo reativo, demandista, reflexivo, permitindo-se a construção por todos, democraticamente, de uma agenda positiva sanitária. Com planejamento regionalizado e serviços de saúde descentralizados. A nossa presença, Ministério Público, esse ator importante, ele afasta ou ele supera o componente político partidário fortemente presente nos municípios. É em detrimento do fortalecimento da região sanitária. Ou seja, quando nós realizamos as ações de mediação sanitária, é sempre o quórum cheio. É com secretários, é com prefeitos, é com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com os colegas, Conselho de Saúde, Tribunal de Contas, Câmaras Municipais, Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, todos esses são os nossos parceiros e que realmente têm sido protagonistas nessa construção. E eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Pode passar. como funciona a estratégia? Então, os parceiros, o promotor, não só o promotor, mas quaisquer um outro desses atores que integram o sistema único, nos aciona como coordenador do Cal Saúde. Pode passar. Pode passar mais uma. O Cal Saúde, então, evidentemente, se a proposta veio de uma micro ou macro região, nós já levantamos os indicadores e os principais problemas coletivos de saúde como proposta de desafio na sua construção. nós levantamos os indicadores, elaboramos uma programação com convite a todos os atores para que estejam juntos nessa reunião. Pode passar. Lá, nós discutimos amplamente com respeito ao saber todos esses problemas coletivos de saúde que nós levantamos através de indicadores. Pode passar. e há construção de consensos com providências a serem cumpridas por todos, com a responsabilidade coletiva. E lá, uma outra estratégia é feita para que a ação possa ser permanente e não vazia em si mesmo. Nós saímos de lá, mas deixamos criada uma comissão de trabalho micro regional de mediação sanitária, integrada pelo promotor de justiça sede da micro, integrada também o juiz participa, esqueci de dizer, pelo judiciário, pela defensoria, pelo conselho de saúde, pelo COSEMES regional, que é o colegiado secretário de saúde regional, ou seja, diferentes atores na lógica micro regional, para que eles deem sequência na realização do diagnóstico situacional que possam levar a um plano de ação para expansão e melhoramento da rede. Pode passar. Elabora-se uma ata com seu encaminhamento para fins de execução a cada um dos envolvidos, inclusive o Ministério do povo. Pode passar. E nós fazemos o acompanhamento. Como nós não temos tido ultimamente pela proposta, já são 71 reuniões, agendas já realizadas, nós estamos elaborando um termo de cooperação técnico com a UFMG que vai estar doravante fazendo a mensuração dos resultados, para que nós possamos perceber o que mudou, onde estávamos e o que mudou em termos de transformação de aprimoramento e qualificação da saúde pública naquela micro ou macro região depois da mediação sanitária. Pode passar. Principais órgãos envolvidos, pode passar. Vou só trazer as logos, pode passar. Todos esses órgãos participam ativamente da estratégia da... Por gentileira. Participam ativamente da estratégia da mediação sanitária. Pode passar. Nós já tivemos alguns reconhecimentos externos, talvez pelas nossas caravanas de saúde, por estarmos diretamente com os prefeitos, secretários, Ministérios da Saúde, com os colegas na base. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, por unanimidade, o Tribunal de Contas da União, reconheceu a estratégia da mediação sanitária como boas práticas identificadas. Apresentamos e está publicado para toda a América a nossa tese aprovada no terceiro Congresso Ibero-Americano de 2013, no Quaderno de Direito Sanitário. E participamos com mais de 2.500 prefeitos no 30º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Vitória. Pode passar. Pode passar. Aqui, alguns resultados que a gente tem com a estratégia da mediação sanitária. Elaboração de diagnósticos, planejamento regional da saúde, criação de plano de expansão para melhoramento, financiamento pela estratégia da cooperação técnica entre os entes, verificação das condições de trabalho nas unidades, crescimento vegetativo da assistência. Numa delas, nós tínhamos uma judicialização posta, que estava demandando para o sistema, num aspecto coletivo, vultosos recursos financeiros de compra de leitos privados. Então, nós fizemos uma matemática assistencial e chegamos a um denominador que seria muito mais interessante discutir, numa lógica de mediação, o melhoramento dos serviços. Então, ela saiu numa condição de deficitada de 68 leitos UTI para uma situação superavitária em menos de seis meses. Fusão de hospitais na mesma base territorial, eliminando concorrência, intervenção administrativa em gestão descompromissada ou gestão que não tenha a qualificação técnica necessária no hospital, que é referência para o sistema, mas que se mostra absolutamente desintegrado do verdadeiro papel que ele tem que assumir. ou também pode passar, dando aos prestadores vocação e identidade sanitária para que todos não possam ser só o hospital geral. Não. Há espaço e vazios assistenciais dentro das necessidades coletivas de saúde para que todos possam apreender e assumir um papel destacado. Aquele segundo item lá é inédito com parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Nós estamos fazendo como uma resposta inclusive ao programa Mais Médico. Nós instituímos um grupo de estudo porque pretendemos, é piloto lá em Minas e da Estratégia da Mediação, que nós tenhamos uma agenda que possamos implementar cargos e carreiras dos profissionais de saúde e da família no âmbito microregional. Com superação ao viés da responsabilidade fiscal, dos limites prudenciais, do subsídio atralado ao prefeito. A proposta é que seja pise carreira estadual com financiamento federal e estadual para uma execução municipal. Pode passar em razão do tempo. Aqui não está muito dando para vocês verem, mas é a nossa transpiração. São as 71 regiões de saúde por onde já gastamos o nosso sapato, onde nós temos saído do gabinete com a proposta que ouvimos agora cedo, para que a gente possa estar motivando, para que a gente possa estar discutindo e fazendo a diferença e as transformações sociais. Pode passar. Aqui algumas fotos, eu fiz questão de trazer, quando nós criamos, inclusive está lá o Ministério da Saúde junto, procurador-geral, todos aqueles parceiros das logos envolvidas, Assembleia, Tribunal de Contas, Conselho, todos aí presentes. Pode passar. Aqui o nosso procurador-geral regulamentando, pode passar. Pode passar. trouxe algumas, mediação em Oliveira, pode passar. Em Divinópolis, aí que está todo um staff de OAB, de procurador-geral de justiça, de secretaria de Estado, de ministério, de juiz, aquele lá é o juiz, presidente do Comitê Executivo da Saúde de Minas Gerais, do CNJ, de Dena Sousa, e diferentes atores. Pode passar. Tinha 179 participantes nesse evento. Belo Horizonte, discutindo a gestão hospitalar, pode passar. Aqui já estamos na 43ª. Só trouxe algumas fotos para vocês aí. Montes Claros, foi pesada essa mediação, foram mais de quase 10 horas, quase 10 horas numa mediação, melhor do que um processo. Desde que a gente chegue num consenso, numa proposta, vale a pena. Então, foram quase 10 horas, numa pauta dificílima, com promotores do patrimônio público, do terceiro setor, da saúde, de frente de diregência. Essa mediação sanitária resultou numa mudança de paradigma nacional. Foi a partir dela que o Ministério da Saúde publicou uma portaria falando que todos os gestores teriam cinco, até o quinto dia útil, para repassar os recursos para os seus prestadores. Foi através dessa. Pode passar. Pode passar. Lagoa Santa, Campo Belo, Tocabana, em Paraupeba, São Lourenço, Pousa Alegre. Em Pousa Alegre, a mediação sanitária teve, inclusive, um trabalho de superação de divergências políticas que estava tendo entre o prefeito e o grande prestador macro-regional, um hospital de grande referência em oncologia, oftalmologia, ortopedia, trauma e tudo mais. e a gente conseguiu, na mediação sanitária, construir um consenso, um comitê, onde nós validamos um contrato de prestação de serviço de 53 milhões de reais. Pode passar. Belo Horizonte, o seminário de gestão hospitalar, onde nós estamos discutindo com muita coragem a terceirização das ações de serviço de saúde. E esse aqui eu faço questão até de registrar, até pelo colega. Nós estamos hoje na mediação do Tribunal Regional do Trabalho, numa situação que é perfeitamente ponderar valores. Muitas das vezes, hospitais referência, mas que levados por uma crise financeira, por reclamações trabalhistas, inclusive, são levados a uma situação em que o juiz do trabalho, o Ministério do Trabalho, cumpre o seu papel, de fazer a garantia da satisfação desses créditos trabalhistas, mas que levam, às vezes, a penhora de rendas, de equipamentos, de serviços. Como resolver? Pensamos na mediação sanitária. Isso fazendo com que os créditos pudessem ser satisfeitos, mas numa loja que eu garantisse também a sobrevida da instituição para que ela produzisse. E isso a gente conseguiu no Tribunal Regional do Trabalho, criando-se um fundo garantidor de R$ 100 mil por mês, para que esse fundo pudesse responder pelos créditos trabalhistas a cada mês no seu limite de R$ 100 mil, com a garantia de sem penhora, de não haver penhora nas rendas, nos equipamentos, nos serviços, para que ele produzisse. E quanto mais produzisse, satisfazendo o próprio fundo para garantir a satisfação dos créditos. Já temos dois casos precedentes em Minas Gerais com TRT. Foi formidável. O TRT, no plenário, assim, decidiu, fazendo a reunião desses processos que já se encontravam em execução. Agora pode passar. aqui, ampliação de UTIs, equipamentos, ofitalma, ou seja, nós estamos fazendo, quando eu falo nós, gente, é o sistema do qual o Ministério Público se inclui numa lógica de sistema único. Ou seja, os seus diferentes atores têm produzido uma lógica de transformação onde nós estamos reduzindo a judicialização, mas também convencendo da necessidade que tem que haver mações programáticas efetivas na área da saúde, para que nós possamos realmente dar a melhor assistência da saúde para cada uma dessas regiões. E fazendo uma coisa muito importante, diminuindo o fluxo que é muito comum em todas as capitais do Brasil, ou seja, aquele fluxo da ambulância. Nós estamos interiorizando nas micros e macro-regiões a resolubilidade assistencial necessária para que, privilegiando a humanização do atendimento, a territorialização regional, para que os atendimentos sejam dados e dispensados lá na micro e macro-região, sem congestionar, através de tráfego e ambulância, a própria capital. Pode passar? Muito obrigado. Eu agradeço ao colega Gilmar. Para mim, é uma honra estar mediando esse painel, até porque essa questão de saúde é uma questão importantíssima hoje para a nossa população. Tem uma pesquisa que o Gilmar sabe, a Isabel também, que atua na área da saúde, do Conselho Nacional, e que falaram que foram dois mil pesquisados de norte a sul, e que a grande expectativa deles em relação ao Ministério Público é a atuação na área da saúde e da educação. A gente imaginava que seria o crime, não é, é educação e saúde, e que realmente é o foco que deve ser, porque o crime já é o final. Quando a gente quer realmente pensar numa geração melhor, num futuro melhor que se espera do Ministério Público, a gente tem que começar realmente da base, trabalhando os pilares às fundações. Então, tensando nisso também, a gente tem no Conselho Nacional hoje uma ação nacional, a Ação Nacional 8, explicando a estratégia, da qual o querido colega Gilmar é o nosso coordenador, que visa justamente a atenção básica em saúde. A gente mudar esse modelo que impera hoje de judicialização, de congestionamento dos hospitais, trabalhando na assistência e no foco, sempre nessa articulação em rede, da qual o Ministério Público deve ser sempre protagonista. E, pensando que a gente não trabalha em rede ou não resolve problemas macros se não tiver corresponsabilidade, essa divisão de tarefas, todo mundo junto nesse esforço coletivo por um resultado melhor, por uma transformação social. Então, agradeço muitíssimo, colega Gilmar, fique aqui, receba o certificado do Conselho Nacional pela belíssima explanação. Muito obrigada, tenho que preencher. E eu já vou chamar, por conta do adiantar da hora, o colega Rodrigo de Moraes, Ministério Público do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre a ação de planejamento e de gestão sistêmicos com foco prioritário na saúde. Então, vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai se apresentar e tem 20 minutos. para o Rodrigo de Moraes. Vou botar aqui, vou botar aqui, para não me exceder. Tu me conhece, não é? Mas eu mudei um pouco desde as últimas vezes que a gente falou, então, acho que, pelo menos, dá uma ideia. Mas, preparando para poder falar um pouco, é aquela que me conhece, eu falo muito rápido, muito rápido, mais rápido tu, viu? É uma correria. E, realmente, a apresentação aqui tem bastante slides, mas acho que vai ser disponibilizada a apresentação. E eu, de outras palestras também, comecei a já me preparar. Então, eu pedi duas coisas para o pessoal. Eu pedi para eles, para as gurias, elas vão passar o cartão e tem um blog ali. Então, nesse blog, não esse especificamente material, mas tem todo o material que eu vou falar que é aprofundado, vocês podem acessar. E, hoje, aquele é o blog no meu nome, mas os cartões, eu não tenho os novos ainda, porque eu não fiz os novos, mas tem um outro blog que é bem da saúde, que é PG Sistêmicos. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está aqui. Esse blog. Porque nós quisemos desvincular agora essa ação do blog esse aqui. Então, o que aconteceu? Se criou um blog só de PG Sistêmicos. Agora, quem quiser essa parte mais aprofundada, que eu vou falar de valores, esse conteúdo mais aprofundado, aí, claro, aqui é mais prático, mais pragmático. Aí tem que entrar nesse aqui. No cartão tem esse aqui, mas tem acesso a isso. Tem, inclusive, também, o pessoal que quer se aprofundar, uma capacitação, que eu fiz há pouco ali, que reúne mais ou menos uns 10 anos de trabalho. São três módulos, então, aí dá para passar. Então, agora tem isso, que eu me preparei, que eu não fico mais tão ansioso de querer passar tudo, entende? Porque daí vai o... Outra coisa também, eu deixei algumas cartilhas, três aí que eu vou poder sortear, eu acho que o pessoal, não sei se passou o número, depois só me cobrem o número, e alguns materiais. Bom, vamos lá, porque o tempo é pequeno. Alguns materiais eu deixei ali para vocês. Pessoal, tem o coisinha? Então, qual é a minha tarefa? Passar correndo, não precisem ler todos, que vai estar aqui, porque eu só vou indicar, porque é muita coisa. Então, gestão estratégica, congresso, gestão estratégica orientada para resultados. A gente colocou mais também efetivos. Como a gente consegue uma efetividade desses resultados, e não simplesmente os resultados. E aí, uma das propostas que se tem, tem várias, eu vi o do Gilmar aí, que depois nós vamos ter que conversar, porque tudo a ver, tu vai ver agora, tudo a ver. Não, tem muita gente que faz, pessoal, tem um monte de colega que eu vi, eu gosto de falar muito, ontem aquele foi maravilhoso, da colega lá do Acre, aquele ali, foi, puxa vida, então, tem muita gente que faz. Então, mas esse é um deles. Então, a ideia é o seguinte, a ação de planejamento e gestão sistêmicos, e aí, com foco na saúde, ela serve essa ação, e essa metodologia, vamos dizer assim, ela serve para qualquer coisa. Na verdade, nós começamos em crianças em acolhimento sinal, mas ela pode ser utilizada para drogas, pode ser utilizada para a gente, para o ambiente nosso, da família, contexto maior. Então, é uma ação que reúne vários tratados internacionais com uma metodologia de gestão. Mas antes, eu vou começar com uma parte mais teórica, um pouquinho, mais rapidamente. Bom, primeira coisa, então, o que ela busca? Efetividade, sustentabilidade e paz interna e externa. Para conseguir isso, pessoal, nós precisamos atuar nas causas e nas consequências das coisas. E aí, vem a questão, quais são as verdadeiras causas do crescente de respeito à natureza e à dignidade humana própria e dos demais? Será que essas causas são apenas materiais ou elas refletem um sentimento mais profundo de vazio? O que está faltando, pessoal? Esse é o questionamento. Bom, na busca desses resultados, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento fez uma pesquisa que se chama Brasil Ponto a Ponto e perguntou o que devo mudar no Brasil para a sua vida melhorar de verdade? Só qual é a resposta que foi dada de forma transversal e que mais apareceu, está aqui alguma coisa do caderno, apareceu bastante, claro, educação, saúde, mas a transversal que mais apareceu das causas é a questão de valores. E aí se buscou, até no blog, se você entrar mais para baixo, vai ter lá um link, acho que é a apresentação penúdica completa, e aí tem um link para pegar todos os cadernos, é bem interessante, é bem legal mesmo. Bom, e aí é o seguinte, valores, se buscou, o que é valores? E resumidamente, o que são valores? A gente buscou uma forma assim, são formas de perceber o mundo e de agir a partir disso. E aí nós vamos começar a trabalhar as causas que levam a dificuldade trabalhar em redes de cooperação. Essa é uma das coisas, já estou adiantando. Bom, muito rapidamente, isso aqui é uma ponta do nosso Iber, como a gente diz, normalmente, está passando os dois? Não, está passando, mas não tem problema. Bom, normalmente, como é que a gente se situa e percebe o mundo? Através da visão, da audição, do olfato, tato e paladar. O que acontece com isso, pessoal? Eu gero um procedimento, ou eu gosto, aquilo que me agrada, me dá paladar, na verdade tem uma questão ali de neurociência com afastar a questão do dopamina e serotonina, mas isso não é o momento de falar. Mas a questão é essa, então basicamente afastar a dor e aproximar o prazer, é por aí. E aí eu gosto e não gosto, eu quero e não quero. E como tu se define como pessoa muito ligado aos sentidos? O que acontece com isso? A questão do poder. O que é o poder, na verdade? O poder é simplesmente, que a gente fala a todo mundo, ah, não é o dinheiro que as pessoas querem, as pessoas querem, o poder. Esse é o ponto. E o que é o poder? É aquela capacidade, circunstância, que faz com que eu possa me aproximar do que eu gosto e afastar do que eu não gosto. Bom, antes de, ah, e o que é ali? Na verdade tu tem o quê? Tenho ou não tenho poder. Por isso que Eric Fromm, todo mundo falava, a questão do ter ou não ter. Na verdade isso, tenho ou não tenho poder para afastar o que eu não gosto e aproximar do que eu gosto. E o que eu quero dizer para vocês, as pessoas não são ruins. é que na verdade o sentimento dela de sobrevivência, o sentimento de ter medo se reflete numa busca de algo, que pode ser uma carteira vermelha de promotor, pode ser um título disso, pode ser uma arma, pode ser o que for, para afastar do que eu não gosto, aproximar do que eu gosto. No fundo tem um medo, a gente tem um medo intrínseco nosso. O medo do outro e num mundo cada vez mais crescente dessas questões, a gente cada vez está mais em processo de hipervigilância. Por isso que depois tem, hoje se fala muito a bipolaridade, hipervigilância e depois depressão. Segunda causa, pelo índice da Bahia e vai. Bom, a economia se serve para isso, a corrupção também, os feudos, as vaidades, são veículos de poder. Aqui também tem uma questão mais aprofundada sobre a visão cartesiana que separa ciência, espírito, mente, corpo, sujeito, objeto, meu e teu. É o meu problema ou o teu problema? E aí as coisas não funcionam, porque é o nosso problema. Bom, ele está vindo um pouco mais. E aí o seguinte, gera um ciclo dos extremos. Então nós temos hoje, basicamente, no Mr. Impul tem muito isso, aquela decisão ideológica, assim, sabe? Bem assim, ou eu acho que as pessoas, ah, coitadinho, é fruto da sociedade, ou então é bandido, tem que botar na cadeia. Então é muito extremado. E tanto um quanto o outro reforça condicionamentos e, na verdade, não se consegue efetividade. O direito, porque no Brasil é muito um direito fragmentado e muito de lobbies, ele acontece isso. Vai lá, defende uma coisa, depois vem do outro lado. Então a gente perde uma visão de contexto. Bom, e aí gera um individualismo, condicionamentos, e os condicionamentos ofuscam essa percepção de conjunto. Bom, em outras palavras, nós temos um pensamento linear, individualista, que é inefetivo, e a busca de o quê? Um pensamento sistêmico que gera sustentabilidade, efetividade, a paz. Para isso, nós temos que fazer essas perguntas. O que fazer e como fazer? Porque, na verdade, muito quem trabalha em conferências mundiais sabe, todo mundo já sabe o que fazer, mas eu fico muito preocupado, e eu ficava preocupado que saia das conferências, todo mundo, ah, o mundo vai ser melhor, mas daí, e aí? Saiu ali, volta para o mesmo contexto e todo mundo continua fazendo a mesma coisa e não dá. Então, como fazer isso? Como transformar isso em uma ação cotidiana? Bom, e aí que a gente veio para perceber o sistema com todas, relações e interconexões. Se criou, então, aqui tem um resumo, que eu deixei de propósito, mas basicamente aqui a metodologia de planejamento de gestão sistêmica, ou ação de planejamento de gestão sistêmica, como se queira. A grande questão, pessoal, é o seguinte, as pessoas trabalham de muito focada, aqueles quadradinhos. Quando elas passam para fazer tudo, querem fazer tudo e não fazem nada, porque ficam perdidas. Esse é o ponto. Então, ou é muito pragmático, ou é muito holístico, sistêmico, ou então acadêmico, aquela coisa que vocês conhecem. E isso tenta juntar os dois. Para isso, pessoal, nós temos que primeiro eleger um foco. Um foco prioritário para a atuação. Tem que ter um foco. E a partir do foco, você puxa todo o sistema. Esse foco não interessa, você tem que ver qual é a necessidade de cada um dos ambientes. Não é o que eu vou escolher. Na verdade, pode ser lá no Tocantins, a água no outro, pode ser não sei o que, no Rio Grande do Sul, o acolhimento. Interessa. A gente tem que se unir a partir de um foco que é uma necessidade para todos. Então, nós começamos, na verdade, no acolhimento institucional. Era promotor da infância e juventude. Essa linguagem tem toda, não sei se devem muitos ser promotores da infância, ou ligados da infância, tem muito a ver com a questão da infância e juventude, que trabalha sempre em rede. Então, começou sempre dando a ideia de que nós temos que dar uma prioridade para a família. E aí eu boto família não só para o papai e a mamãe, aquela coisa. Família é como uma estrutura de cuidados, onde o afeto é que caracteriza. Aquela questão do afeto, do carinho, porque é isso que as crianças querem. Esse é o ponto. Bom, e a partir desse foco prioritário, nós temos que ver, então, por que uma criança está no acolhimento institucional? Como tirar ela lá? E aí vem. Nós temos que, para acontecer que a criança se reintegre à família, nós temos que atender necessidades. e as necessidades, pessoal, deixa eu só voltar aqui, as necessidades, elas não são só fisiológicas, não é só casa-comida. Nós temos necessidades fisiológicas, sim, casa-comida, mas nós temos as psicológicas. Psicológicas, tu tem o quê? Segurança, se sentir seguro, limites também. Nós temos a de autoestima, segurança, pertencimento, que as pessoas nos sentem pertencendo, autoestima e autorrealização. Eu vou ter que correr, porque não dá para explicar tudo, mas tem uns gráficos bem detalhadinhos, ou existe um outro gráfico mais detalhado disso aqui. Para tu atender isso, a partir de um foco, atender essas necessidades, tu tem que gerar impacto nos três eixos da sustentabilidade. Quais são os três eixos? É o econômico, agora vai ocorrer, né? Econômico, social e ambiental. Qual é o econômico, na verdade? Geração de renda? Também, mas não é só isso, tu tem o social, e dentro do social tu tem saúde, e por que a prioridade da saúde? Eu gosto muito de dizer, eu estou aqui com vocês, uma barbada, se me disserem assim, até com relação à educação, ó, teu filho não foi na aula, vou ficar chateado, vou ligar depois. Agora, se disserem assim, ó, teu filho está no hospital, me desculpa, terminou? A palestra terminou tudo, eu saio correndo, porque envolve a vida, esse é o ponto. Então, a saúde é isso, a gente só sente quando perde, só dá prioridade quando perde, infelizmente. Mas ela tem essa, por isso que ela está no primeiro do social, é saúde, ali está ali, saúde, educação, cidadania e segurança. Basicamente, claro. Por quê? Porque tem coisas lá, por exemplo, o pertencimento tem que vir na cidadania, que daí tu tem que resgatar, pode não ser o papai e a mamãe, mas pode ter uma vizinha, tem alguém que cuide, dê carinho, atenção, essas crianças precisam, é disso. A partir desse foco, tu gera, bom, aqui, está vindo mais rápido que eu, ele está, está mais rápido que eu, para que lado agora? Agora trancou. Bom, vai assim, está indo aos pedaços. Dez minutos, tá. O seguinte, então, a partir desse foco, o que acontece? Quando atende necessidade, com impacto proporcionado entre três eixos, o que acontece? Tu gera efeitos públicos. Por que é importante isso? Porque a partir do momento que tem uma meta comum, tu consegue fazer o que? Não uma sobreposição das ações, nós vemos aquele comum, e aí tu consegue a integração dos três setores e da comunidade geral. Quais são os três setores? O privado, o privado, o privado público, o privado, a sociedade civil organizada e a comunidade em geral. Bom, tem que correr mesmo. Para isso funcionar, tu tem que mapear, integrar a partir do foco. E aí tu tem a efetividade, sustentabilidade e a paz interna e externa. Tu gera isso, um desenvolvimento, porque ele atende necessidade, não é apenas crescimento, ele é sustentável, mas ele também é, e aí vem a efetividade, harmônico, porque ele é fruto da cooperação e da harmonia entre vários setores. É isso que tu vê lá no seu trabalho. Bom, o que acontece? Eu vou passar para vocês. Nós fizemos, então, isso aqui primeiro com as crianças e adolescentes. O movimento tem 12 anos, já mudou o promotor, já mudou o partido, já mudou tudo, continua o movimento. Então, mostra que isso é legal, porque dá uma continuidade, não fica focado na pessoa. Claro, a sistemática é sempre a mesma, a mapeia e integra a partir do foco. Tem o mapeamento aqui, aí depois tem um monte de ações, centenas de ações, formação de agentes comunitários, eu vou ter que, porque nós vamos passar para a saúde, tem muita coisa para dizer, mas está lá, depois vocês acessem. Também no próprio blog, tem bastante material nos dois blogs. Rede de acolhimento, aí tu tem os três, é eficácia, tu vai ter eficácia, porque diminuiu o tempo de permanência das crianças no local, tu tem, aí uma questão de poder, daí chegou um ponto que tinha tão pouca criança no acolhimento, que os caras, e agora o que nós vamos fazer? Se eu vivo na pobreza, como é que eu vou acabar com ela? Tu entende? Então, aí nós tivemos que direcionar, por isso tu direciona para outra coisa, que daí nós começamos a trabalhar nas drogas também, porque o pessoal se sentiu, tá, mas e agora resolveu o problema? E aí, e aí o meu poder, entendeu? Olha a dificuldade da coisa, entendeu? E diminuiu o tempo, mas diminuiu o tempo. Eficiência, otimizou o recurso, e efetividade, porque tu deu uma cultura de atuar em rede de cooperação, que não ficou na criança e adolescente, o pessoal passou depois para a questão dos idosos, passou para as drogas, e até os medicamentos, para vocês verem. E aí é esse projeto que eu trago para vocês aqui, rapidamente, mas a estrutura, que é o mais importante, eu expliquei, que é a questão de medicamentos, que tu bota os medicamentos aqui e faz a mesma coisa, atender necessidade, com impacto proporcional dos três eixos, e através das redes de cooperação. Isso aqui é um resumo de vários tratados internacionais. basicamente, como é que tu faz o seguinte, o que nós fizemos, entre outras coisas, mapeamos, estou com uma dificuldade aqui, mapeamos as instituições participantes, os materiais sobre o tema, e aí, ou eu, está muito rápido, critérios para atendimento inicial, isso é alguns, mas são vários critérios, se criou critérios para atendimento inicial, então identificaram e contrataram uma pessoa de referência, aquelas coisas que tu faz lá, é a mesma coisa, formulário unificado, a justificativa, etc e tal, e depois critérios para a judicialização, vários critérios, antes de judicializar, entre em contato, aquelas coisas, não é, Gilmar? Ah, meu Deus, não, vou te dizer, resultado disso, pessoal, organizou a rede, reduziu ações que iam ser utilizadas, aquelas coisas, reduz o tempo de atendimento, a integração, redução dos bloqueios judiciais, impossibilidade de receber em dois locais, e aí vai, pessoal, a gente sabe que quando a gente se une, pode dar trabalho nisso, mas depois as coisas funcionam, e aí a gente tem até um processo de autorrealização muito legal nisso aí, agora resultados, resultados no Rio Grande do Sul, nós firmamos um termo de cooperação para replicação em todos os municípios, uma cartilha que é famosa, é essa cartilha aqui, por quê? Porque isso aqui a gente conseguiu a convergência nessa cartilha, e tem no blog também, dá para baixar de forma digital, só pegar lá a cartilha, o kit de, da ação de planejamento e gestão do sistema. Então ela diz aqui, tem a parte, por exemplo, da apresentação, os mapas de estratégia, tem o termo de cooperação, e depois tem bem assim, como fazer, sabe? É bem pragmático, como fazer a primeira reunião, o sistema AME, que é um sistema de gerenciamento nosso, que nós acabamos construindo conjuntamente com a Secretaria de Saúde para gerenciar os medicamentos, com a visão do sistema de justiça, a legislação, um laudo médico da aparação, os critérios aqui, você entende? É bem fácil, tudo sugestões. E não é porque a gente quer dar uma de bonzinho, é simples, porque você tem uma ideia geral, mas tem que capitalizar no município, e o teu município é diferente do meu. Então, assim, claro, agora a gente não quer chegar só com uma ideia, então, tá, tem umas sugestões aqui, mas você vai ter que pegar, se reunir lá para ver o teu contexto local, esse é o ponto. E não, eu não posso, não tenho nem como saber, não tenho os olhos para enxergá-la no teu município. Agora, eu posso te ajudar numa questão de como fazer a reunião de todo mundo, sugerir algumas coisas, mas tu precisa se reunir. Esse é o ponto em cada um dos municípios para capilarizar isso. Onde é que eu vou botar aqui? Bom, então aqui, pessoal, aconteceu isso. Então, as cartilhas, e aí tem duas ações, basicamente, uma inscional e outra interinsticional. Insional é o seguinte, um grupo, que é um grupo de formato de juízes, promotores, defensores, todo mundo que faz parte disso, ele acaba participando do que é, participando das, como é que eu vou explicar para vocês assim, das capacitações e dos cursos de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, eu vou adiantar uma coisa, mas assim, o ano passado, houve uma capacitação de todos os magistrados pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. Todos eles foram capacitados. Então, eles levaram essa cartilha deles, eles fizeram, cada um faz a sua cartilha, e levaram para todos os magistrados, para que isso também foi uma das ações escolhidas pelo Comitê Executivo, é um nome enorme, mas assim, Comitê Executivo do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do Conselho Nacional de Justiça. E aí tem o Comitê Local que fez isso, conversou, e o Corregedor Geral, claro, por que o Corregedor Geral sentiu que era necessário? Porque havia uma grande judicialização, muitas vezes com muitas irregularidades, e não estava se conseguindo fazer justiça. E aí, o que ele, basicamente, nós fizemos lá para todos, basicamente, todos os magistrados em todo o interior, dizendo, olha, vocês que interferem no sistema têm que pelo menos conhecer um pouco o sistema, e para conhecer, você não precisa mais ficar com aquela linguagem de gabinete, eu tenho que saber tudo e ser Deus. Não, não é. Sabe, a discussão, aquela Deus, juiz e médico, não sei o que, quem manda mais, não é mais, é outro mundo, nós estamos em outro mundo. Nós precisamos o quê? Nós precisamos cooperar. E aí você não precisa saber tudo, você chama as pessoas e você vai conversar com elas. Isso é o mais importante, isso é o mais importante, tem que ter essa segurança, e as pessoas não é que precisam ser juízes, é porque elas têm medo, e elas vão se botar em posse de poder e têm medo de perder esse poder. Esse é o problema, não é que elas sejam ruins, então você tem que criar a partir de uma necessidade um ambiente em que elas convivam que esse medo começa no início. Não sei se o Mar, provavelmente era contigo assim, no início era uma brigalhada, todo mundo com 38, depois as pessoas começavam a ter pontos de convergência, e como é legal isso, você vê que mesmo que a gente tenha divergências, nós temos uma missão maior, e aí a gente tem que deixar de lado divergências para trabalhar pelo corpo comum. Bom, aí interstitucional, aí isso é legal também, a gente faz o seguinte, um workshop nas regiões lá, depois a gente chama todo mundo do município, do estado e da união, vêm lá e conversam e levam isso para ter uma visão que nós temos o contato aí nos municípios e também, vamos dizer assim, regional, para que as pessoas possam conhecer quem é o promotor, às vezes não conhece o promotor do outro lado, da outra comarca, etc., e tem questões regionais. Bom, no Brasil, isso é importante, isso é importante para vocês pelo seguinte, como isso deu resultado, em média se reduz a melhor atendimento extrajudicial, e aí consequentemente reduz o número de ações judiciais. Aquilo que antigamente a própria Defensoria entrava com 80% das ações, hoje ela entra só com 25%, o resto resolve tudo na via extrajudicial, com critérios, etc. Todo mundo quer, óbvio, todo mundo quer da efetividade. Então, a ideia que o pessoal já vem nos cobrando há muito tempo é a criação disso, levar isso para todo o Brasil. E o ano passado nós nos concentramos em esforços lá no estado do Rio Grande do Sul, eu também tenho umas questões, porque eu sou pai também, tem uma série de coisas que levam a gente também a se dedicar a outras coisas também, não somente a questão do trabalho. Bom, o fato é que naquele ano nós ficamos muito focados lá. Mas esse ano existe uma, como é que eu vou explicar para vocês, existe um interesse muito grande em levar para outros municípios. E aí se criou uma estratégia que se chama Estratégia Nacional de Defesa da Saúde. Não se sabe se vai ficar como Enades ou Enade, sem o E, uma série de coisas. mas o fato que está se construindo essa ação, está se construindo essa ação. Agora, uma coisa eu digo para vocês, somente vai funcionar, porque a ideia é levar esse tipo de tecnologia para todos os municípios. O município está interessado. Agora, vou ser bem sincero para vocês, e quem me conhece sabe que eu sou um cara muito sincero, às vezes até demais. Até demais, sem nenhum problema. Pediram para mim, eu vim aqui, falei já com os colegas. Agora, não adianta o estado do Rio Grande do Sul levar sozinho. Se não houver a participação de todos os colegas, eu vou ser bem sincero, eu não vou levar. Eu preciso que todo mundo participe, que as pessoas interessadas contribuem, porque essa construção da Enades tem que ser em conjunto com todos vocês. Então, eu peço a todos, e eu vejo que está também sendo filmado, para as pessoas que estão ouvindo, que mandem sugestões, entrem em contato, porque tem que ser fruto da cooperação de todo mundo, senão não funciona, pessoal. É assim, tem que ser fruto. Então, deixar de lado certas divergências e vamos trabalhar pelo que é comum. Então, isso está se construindo, é um momento, não tem nada pronto, só tem essa necessidade, porque nós, principalmente o Ministério Público, estamos sendo cobrados, porque o que aconteceu? Como diminuiu o número de ações, começou a aparecer muitas irregularidades, e aí você está aí, o Ministério Público, o que vai fazer? Também por isso. Como é que vocês estão atuando na irregularidade? E aí a gente tem toda aquela questão, tem uns que trabalham na saúde, outros trabalham na improbidade, outros na criminal, e muitas vezes não se fala, e aí a gente não consegue dar efetividade. E agora é o momento. Bom, pessoal, o que mais? A participação no comitê executivo em vários países, aconteceu isso, a replicação da ação, inclusive num encontro latino-americano, mas isso é relevante. Bom, só, vou pegar dois minutinhos só para dizer o seguinte para vocês, e eu acho que isso é legal também, de mais assim, porque é o seguinte, essa metodologia, primeiro, ela serve para, na verdade, qualquer objetivo estratégico que eu tenho. E mais, aqui é o nosso mapa estratégico, o mapa estratégico do Ministério Público brasileiro. O que tem aqui? Tu tem aqui a saúde, tu tem aqui intensificar parcerias e trabalho em redes de cooperação com o setor público, privado, sociedade civil organizada e comunidade geral. Nós temos um mapa extremamente avançado. Vocês não têm, olha, a ideia de como isso é avançado. Isso reúne vários tratados internacionais. A questão é nós nos comprometermos com aquilo que a gente assumiu quando a gente fez um concurso, quando a gente assumiu uma função pública. O judiciário também, e corre, e mais, pessoal, para a sociedade não interessa quem faça, desde que faça, efeito público. E vou dizer mais, eles estão necessitando esse tipo de ação. Se nós não fizermos, outros vão fazer. E a gente não pode criticar, porque a gente não está fazendo. Esse é o ponto. Então, claro, todo mundo sabe que tem que fazer isso. O CNJ também, e que bom, e trabalha muito bem, dos juízes chamando, os juízes estão chamando através dos comitês para fazer esse debate. Para nós, lá não interessa se for juiz, promotor, defensor, quem faça, mas desde que faça. Esse é o ponto. Agora, nós temos todas as atribuições, nós temos atribuições condicionais, nós temos instrumentos judiciais e extrajudiciais e garantias para fazer. E por que a gente não faz? Agora, tem uma coisa certa, as irregularidades nós vamos ter que fazer, porque se não, pelo amor de Deus. Bom, aqui o seguinte, isso faz parte da agenda Habitat para municípios, isso é um resumo de vários tratados internacionais, nosso mapa é todo encaixado nessas diretrizes internacionais. Algumas, eu vou mostrar isso aqui de Estocolmo, econômico, social, ambiental, todo mundo fala sempre a mesma coisa. Aqui é da URBAT, da Europa, social, econômico e ambiental. E o que eu vou mostrar, esse é o gráfico de planejamento de gestão sistêmica da forma completa que vocês vão ter acesso, aqui tem tudo o que eu falei. O que eu queria dizer para vocês é que o gráfico, ele é uma implementação prática dessas tratados internacionais. Eu fui jurado do Best Practice da ONU, de uma série de coisas, então a gente criou um mecanismo para avaliar os projetos, entende? Então aqui tem toda uma numeração. O legal disso tudo, eu fico muito satisfeito, é que o nosso mapa estratégico, se tu for usando o Balance Core Card e fizer um paralelo, é justamente a implementação dessas tratadas internacionais. Ele tem toda a correspondência com aquilo que é um resumo. A gente bota através do planejamento de gestão sistêmica, mas pode ser de outra forma, e mostra que nós estamos bem alinhados em termos internacionais. E aí tem toda a questão que pode vir pelas perspectivas financeiras, uma comparação, mas o fato é que nós estamos alinhados. O mapa aqui, como fazer processo organizacional interno, então como é que é, muito ligado às redes de cooperação, e nós temos a rede de cooperação. E aí depois, o aprendizado e crescimento nosso, que o nosso está aqui todo a segurar, e aí o desenvolvimento harmônico e sustentável. Está aqui o nosso mapa, todo conectado com isso. O mapa é do mundo? Esse aqui é o mapa, esse aqui é o do Ministério Público Brasileiro? É o nosso? Esse é o mapa nosso. Qual? Ah, o do CNJ, aquele? Tu diz esse aqui, deve ter que voltar bastante aqui. Esse aqui, o amarelinho? Não, essa é a tecnologia de planejamento e gestão sistêmicos. Só que essa aqui, vou te ser sério, essa aqui é a tecnologia, sabe das bolinhas aquelas? É as das bolinhas, só que tu completa, só que eu fazia essa aqui. Mas aí os caras vieram, por isso eu gosto muito de sugestão pessoal. Rodrigo, tu está louco, tu vai ficar fazendo com esse monte de número e ninguém vai entender nada. E aí montaram aquele das bolinhas para ser mais didático. Então é o outro da bolinha, mas depois, não, mas tem o outro, porque esse aqui é mais completinho, entendeu? Então assim, mas é o mesmo, é a mesma coisa. Na verdade, você viu a mesma coisa. Eu queria ter, entendeu? É o tema aqui. É o tema aqui. É a ação de planejamento, gestão sempre com foco na saúde. É essa metodologia focada na saúde, como aplicar ela. Esse é o tema. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, tá, outra coisa, a questão dos indicadores, tá? Importante isso. Todo mundo tem, ojeriza indicadores. E o que a gente mostra? Que indicadores, na verdade, são orientadores de qualidade das relações, para ver como estão as relações. Não é uma coisa, instrumento de controle, para ficar punindo as pessoas. É para a gente saber para onde vai. Até porque, quando tu começa a ver através dos indicadores, tu começa a enxergar todo o caminho que tem que percorrer, e tu vê as interconexões e consegue olhar para frente e se movimentar. Bom, vou terminar o seguinte. Pessoal, só que isso só vai funcionar no momento que nós tivermos uma verdadeira compreensão do quê, tá? Qual é o sentido da vida? Qual é a nossa missão comum? Parece que o mais importante na vida é a qualidade das relações que estabelecemos com nossa consciência e com seres vivos e objetos com os quais interagimos. Parece mais. Parece que para nós atingirmos a sustentabilidade, a efetividade e a paz interna e externa, é necessário que percebamos isso. Obrigado. Ah, os números só, eu tenho que dar os números, né? Eu vou pegar os números, tu já deram, os numerozinhos. Você quer falar agora? É, eu escolho, eu falo aqui. Tá, então tá, eu escolho, então, de 1 a 23, então vamos pegar, vamos dizer assim, 4, tá, 4, vamos, 23, 4, 12, olha ali, e 21. e eu vou dar um 9 também, sabe por quê, Gilmar, para ti eu já tinha pensado em te dar, porque o pessoal ali, então eu vou sortear mais 9 também, tu pode passar para o 9, depois eu te passo 1, porque eu já tinha planejado. Obrigado. Eu agradeço muito a participação do Rodrigo, nós vamos passar para a colega Elisiane, mas antes eu só queria falar uma coisa assim, me agrada muito ouvir falar da questão de valores, do que o Rodrigo colocou aí, porque se a gente não tiver com esses valores realmente, os nossos e o da nossa instituição muito claros, a gente realmente fica com a perda de foco, a gente não sabe para que a gente está trabalhando, qual é o nosso verdadeiro papel, então a gente tem que agir, assim, pautado pelos nossos valores, no dia a dia, no respeito com os colegas, na nossa missão institucional, porque senão a gente simplesmente perde a objetividade. E essa questão da identidade que ele falou também, é algo que vem me preocupando, e a gente que trabalha um pouquinho com planejamento, com gestão, querendo resultado, você tem que ter esse sentimento de pertencimento. Então a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento de Ministério Público, da nossa missão maior, da nossa missão de promover uma transformação social. Agora isso é aquela labuta diária, de todo dia a gente estar pautando as nossas ações, do nosso trabalho, tendo em vista esse valor maior, que é servir à sociedade, e ser pautado pelo respeito, pela colaboração, e aqui ele volta a falar em rede, não existe atuação do Ministério Público nessas grandes questões, sem essa articulação em rede, não existe uma atuação efetiva, eficiente, que produza um resultado qualitativo, se não tiver essa corresponsabilização, como o Gilmar falou, e que a gente previamente evite a sobreposição das ações. Porque a gente no Ministério Público, a fragmentação, que é importante por um lado, mas acaba causando um outro problema. E no Ministério Público Brasileiro, que a gente tem ministérios públicos diferentes, e tem judiciário, tem defensoria, tem isso, tem aquilo, fica complexa essa resolução dos problemas. Então é hora da gente sentar realmente, porque para a sociedade, não importa quem vai fazer. E isso é muito importante a gente ter em mente. Porque se eu não faço aqui, alguém vai fazer de lá, de uma outra instituição. E a gente vive nesse mundo em constante evolução, e que com o controle social cada vez mais efetivo, então a gente realmente tem que fazer a nossa parte, e da melhor forma possível. E com os menores gastos possíveis também. Então, muito obrigada, Rodrigo. Vou passar para a minha colega Elisiane. Espera aí, você tem que preencher isso aqui para mim, tá? Para a gente, depois, dar início aos debates. Elisiane dos Santos, do Ministério Público do Trabalho, que vai apresentar o projeto Atuação Coordenada do MPT para alavancar a área da infância e da adolescente. Vou pagar uma palavra, né? Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento aqui a colega Ludmila pela condição dos trabalhos e parabenizo o CNMP pela realização desse congresso de gestão. Queria dizer que é um prazer muito grande a gente poder estar aqui compartilhando reflexões e experiências sobre nossas atuações em setores fundamentais para que nós possamos dar maior efetividade no cumprimento da nossa missão institucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. E, nesse sentido, eu trago para vocês aqui, vou fazer uma apresentação sobre a atuação coordenada do Ministério Público do Trabalho na área da infância, que tem sido traçada e alavancada nos últimos anos através de projetos nacionais. Pode... Eu vou pedir um auxílio aqui para passar as lâminas, por favor. Nós, já de algum tempo, já antes de ter iniciado o planejamento estratégico no Ministério Público do Trabalho, nós já vínhamos pensando numa perspectiva de atuação mais coordenada e integrada entre as diferentes regionais, discutindo as dificuldades na atuação dos procuradores do trabalho em diferentes estados e em questões temáticas que são muito caras e muito relevantes para a efetividade na nossa atuação. Então, já no ano de 2000, foi criada a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, a Cor de Infância, e foi a primeira coordenadoria temática criada no âmbito do Ministério Público do Trabalho com esta perspectiva, com esta proposta de pensar em ações de forma mais integrada e discutida entre os diferentes, entre os membros das diferentes regionais, dos diferentes estados. Atualmente, e só para dar uma ideia de como está a nossa organização hoje, nós temos oito coordenadorias nacionais temáticas, além da Cor de Infância, nós temos a CONAET, que atua no combate e erradicação do trabalho escravo, a CODEMAT, que atua na defesa do meio ambiente do trabalho, a Cor de Igualdade, que atua na promoção da igualdade de oportunidades e combate à discriminação nas relações de trabalho, temos ainda uma coordenação, uma coordenadoria nacional que atua no combate às fraudes trabalhistas, mais uma coordenadoria nacional que tem como meta prioritária de atuação o combate às irregularidades na administração pública, no campo do trabalho, outra que trata das questões portuárias e do trabalho aquaviário, e também no campo da liberdade sindical. Todas elas vêm já tratando dessas temáticas, dessas atuações prioritárias no campo de projetos, num planejamento de ações através da definição de ações a partir de projetos, e no caso da Cor de Infância, nós vemos como uma atuação fundamental. Pode passar, por favor. Em razão das peculiaridades, da complexidade da temática do trabalho infantil e da insuficiência de uma atuação nossa apenas voltada ou fundada naquela nossa metodologia tradicional de investigatória e repressiva que tenha como foco a responsabilização do explorador do trabalho infantil. Porque não nos basta responsabilizar o explorador e retirar a criança ou o adolescente de uma situação de trabalho infantil e não conseguir contemplar as demais áreas ou desdobramentos que estão associados a toda essa situação de exploração. Então, nós conseguimos identificar que há uma necessidade de voltar um olhar e um olhar do Ministério Público do Trabalho para a implementação de políticas públicas no campo da infância e para a conscientização da sociedade no que diz respeito aos malefícios que o trabalho infantil traz ao desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Porque nós sabemos... Pode passar aqui a lâmina? Por favor. Que ainda é muito forte o conteúdo cultural presente na sociedade que sustenta ainda a exploração do trabalho infantil em razão de uma naturalização destas condutas, em razão de uma percepção de que o trabalho pode ser melhor ou pode ser benéfico, né? Pode ser visto como algo positivo e não tenha consciência do olhar de que é uma exploração, que é uma negação de direitos e que qualquer criança e adolescente tem direito à proteção integral que está prevista na Constituição Federal e aos direitos fundamentais que eles são assegurados. Então, em razão desta avaliação e dos próprios dados que são divulgados pela PNAD, pelas pesquisas que são realizadas periodicamente pelo IBGE, nós conseguimos identificar esses entraves, né? Essas dificuldades na nossa atuação e que, de fato, eram importantes que fossem também enfrentadas de uma forma planejada e estrutural no âmbito da nossa instituição. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar, Alana. Então, dentro dessa discussão, dessa atuação mais planejada e com foco nestas outras questões que contemplam políticas públicas e também conscientização social, a partir do planejamento estratégico do Ministério Público do Trabalho, que começou a ser discutido por volta do ano 2008, 2009, nós conseguimos traçar na cor de infância três planos de atuação, ou seja, três projetos nacionais principais, né? Assim, essa apresentação acho que é interessante porque ela vai poder ilustrar muitas falas que nós tivemos antes, inclusive na fala do... na fala que nós tivemos anterior aqui aos trabalhos desta sala, do professor Falcone, né? que dizia respeito à necessidade de priorizar as metas, né? De fazer o planejamento e pontuar alguns segmentos de atuação. Então, no âmbito da cor de infância, nós pontuamos três segmentos de atuação, que seriam as políticas públicas, a conscientização social e através de um projeto que eu vou passar agora, que se chama MPT na escola, e a questão da aprendizagem. Pode passar, por favor. Então, construímos três projetos. Projeto MPT na escola, Projeto Políticas Públicas e Projeto Aprendizagem Profissional. O Projeto MPT na escola, de mãos dadas contra o trabalho infantil, é um projeto que tem por objetivo sensibilizar a comunidade escolar para os problemas do trabalho infantil, envolvendo, então, diretamente, entrando diretamente nesta perspectiva de desconstrução de mitos do trabalho infantil. Daqueles mitos de que é melhor estar trabalhando do que estar nas ruas, ou de que transfere para a criança ou para o adolescente a responsabilidade pela não realização de políticas públicas pelo Estado, e que traz com isso uma lesão ainda maior, uma violação de direitos ainda maior em relação a essas crianças e adolescentes, que normalmente são aquelas que se encontram numa condição econômica mais desfavorável. Então, o projeto, ele tem como plano de ação, como plano de ação, vamos dizer assim, como etapas de concretização, a realização de capacitações e oficinas com os educadores, que passam a ser multiplicadores nas escolas, e que passam a interagir também com os demais integrantes da rede de proteção da criança e do adolescente, que são os atores sociais e representantes de secretarias municipais que atuam no campo da assistência social, no campo da saúde, na própria Secretaria Municipal de Educação. Nós temos desenvolvido esse projeto em quase todos os estados da federação, que nós vamos ver logo em seguida nos mapas que vou apresentar. Pode passar. O projeto Políticas Públicas tem por objetivo garantir o efetivo cumprimento de políticas, programas, serviços e atividades pelos municípios, que são serviços essenciais ao combate ao trabalho infantil e à proteção do trabalhador adolescente. Então, no campo do projeto Políticas Públicas, nós conseguimos fazer um diagnóstico de todo o aparelhamento da rede social, de assistência social do município, para que possamos, então, exigir que o município cumpra tanto os orçamentos, aqueles recursos orçamentários, destinem os recursos orçamentários mínimos que devem ser direcionados para ações na área da infância e da adolescência, com foco no combate ao trabalho infantil. Além de conseguir identificar se esses equipamentos do município, se eles funcionam de forma adequada ou não. Então, se existe conselho tutelar, se não existe conselho tutelar, está descumprindo a lei. Então, se os conselhos tutelares que foram criados, eles são suficientes para atender a demanda daquelas municipalidades. Se o serviço de assistência social está funcionando ou não no município, como CRES ou CRAS. Então, nós fazemos toda a avaliação, fazemos esse diagnóstico, e a partir de então, passamos para algumas ações pontuais, que também vou tratar nos próximos slides. Pode passar, por favor. O projeto Aprendizagem Profissional tem por objetivo efetivar a aprendizagem profissional dos adolescentes, então, que tenham a idade própria, a partir de 14 anos de idade, em atendimento ao que estabelece a CLT e a Lei 10.097 de 2000. Nós sabemos que as empresas, nós sabemos, é fato, isso é uma obrigação prevista na legislação, então, é uma responsabilidade legal das empresas fazer a contratação dos adolescentes aprendizes e preencher os seus quadros com a cota mínima estabelecida, mas ainda há um grande número de descumpridores dessa exigência legal. Então, no campo do projeto Aprendizagem Profissional, nós desenvolvemos esta ação de forma mais coordenada. Eu acho que é importante traçar aqui como era a atuação anterior à implementação dos projetos, porque aí nós ficávamos aguardando que chegassem as demandas e já atuávamos, por certo, no campo da aprendizagem, mesmo no campo das políticas públicas, mas nós atuávamos de formas muito isoladas, sem uma comunicação interna, institucional, e sem uma visão macro do que podemos fazer para dar maior efetividade, para reunir estes esforços, para planejar algo que possa trazer maior resultado, maior visibilidade, e atingir um número maior de beneficiados de forma mais racionalizada. Então, pode passar. Quais os recursos que precisamos, que temos utilizado para desenvolver estes três projetos? Então, não são recursos que exijam um orçamento elevado, porque nós temos necessitado para a implementação desses projetos de valores para arcar com despesas de diárias e passagens para a realização de forças-tarefas. Nós vamos ver que isso entra dentro de um projeto de políticas públicas da Cor de Infância. Na previsão anual nossa, nós temos um planejamento de realização de uma força-tarefa, no máximo, uma força-tarefa por mês, então o limite anual são de 12 forças-tarefas. Normalmente, quem se desloca para os locais das forças-tarefas é o coordenador nacional ou algum representante da coordenadoria nacional, então essa despesa é voltada para o custeio do deslocamento de um procurador, porque nós, preferencialmente, damos prioridade para trabalhar com os procuradores do trabalho que estão atuando no local do dano, então eles não têm esse custo com deslocamento, e alguma despesa orçamentária que nós temos também de respeito ao material gráfico, que é o material utilizado no projeto MPT na escola, que são cartilhas informativas e orientações pedagógicas, mas isso também não tem um custo muito elevado. E além dessa necessidade orçamentária para arcar com estes custos, nós temos também direcionado recursos de multas e indenizações em taxas ou ACPs para a produção desses materiais. Também, a realização de eventos de conscientização e sensibilização que são programados previamente, assim, anualmente a gente faz essa programação orçamentária. Então, pode passar. Bom, na execução dos projetos, nós contamos com diversas parcerias importantes fundamentais, tanto internas quanto externas. Em âmbito interno, nós contamos com a nossa assessoria de planejamento de gestão estratégica, que funciona realmente de forma muito eficiente, que faz toda uma análise, faz todo um trabalho de inteligência na apuração de dados, no levantamento de dados, para orientar o nosso planejamento de ação e os nossos indicadores. A assessoria de comunicação da APGT também tem um papel fundamental, porque através dela que nós conseguimos levar ao conhecimento da sociedade as ações que estão sendo realizadas e também dos próprios colegas procuradores. Como parceiros externos, nós temos inúmeros parceiros, até porque no campo da área da infância nós precisamos trabalhar em rede, então todos os parceiros que já foram citados aqui antes, a depender do foco do projeto, eles estarão junto com o MPT. Então a saúde, a educação, os conselhos tutelares, os demais ramos do Ministério Público, as polícias, as ONGs, a sociedade civil, através dos representantes de fóruns estaduais de combate ao trabalho infantil, então nesse campo as parcerias são muito grandes e essa atuação para o projeto de forma coordenada, ela é muito bacana também pelo fato de possibilitar essa atuação intersetorial, essa atuação mais articulada com outras instituições que estão atuando com aquele objetivo maior também, com o mesmo objetivo, embora às vezes com um recorte um pouco diferente. Pode passar. fases do trabalho, então primeiro uma etapa de articulação, através de uma reunião com os representantes regionais da Cor de Infância, bom, nas nossas coordenadorias nacionais, anualmente nós temos reuniões que reúnem os representantes de todos os estados, de todas as procuradorias regionais do trabalho, então quando esses projetos foram pensados, nessa reunião nacional da Cor de Infância, foi discutido cada projeto, qual o objetivo e plano de ação para se chegar a uma proposta de plano de ação. Pode passar. Então tivemos a etapa de planejamento, com a definição dos gerentes e suplentes de cada projeto, isso é bastante importante, porque o projeto daí não fica na mão de apenas uma responsável, uma liderança, um coordenador, ao mesmo tempo que também não se dispersa, é um projeto de todos, mas é importante que tenha alguém responsável pela revisitação, pelo monitoramento do projeto e pelo auxílio aos colegas que decidem que querem e que aderem ao projeto e vão implementar nas suas regionais, nas suas localidades. Pode passar. Elaboramos o diagnóstico, os indicadores e metas. Então, na etapa de planejamento, construímos um plano de ação, aprovamos esse plano de ação no Colégio de Procuradores que integra a Coordenadoria Nacional Acordo de Infância e construímos um cronograma de execução. Isso, para nós, é muito importante também, ainda que ele não se cumpra na forma como é pensada, porque, senão, nós ficamos sem muitas formas de avaliar os resultados, de controlar o que vem sendo feito, de repensar o projeto, se necessário for, de reajustá-lo. Então, para nós, é muito importante o cronograma de execução. Manifestação formal de adesão aos projetos por cada unidade regional. Então, o que ocorre? Os projetos, eles fazem parte do nosso planejamento estratégico, da ação estratégica do Ministério Público do Trabalho. Nós temos as coordenadorias nacionais que fazem este trabalho de integrar e discutir as questões dentro da instituição. E temos esses planos, esses projetos, esses planos de ação nacionais, que são orientadores da ação do Procurador do Trabalho. Então, nós temos o princípio da independência funcional, não necessariamente o colega que está na regional, ele vai aderir e vai implementar o projeto na sua localidade. mas a experiência que nós temos já passados quatro anos, desde o início desta forma de atuação, é que praticamente todas as regionais hoje já aderiram aos projetos da Cor de Infância. Porque, de fato, eles vêm mostrando um resultado importante, nós temos avançado no seu desenho, na sua formulação, na sua reformulação, trabalhado com indicadores, trabalhado com ações estratégicas, e estamos vindo sempre num crescente em relação a esses projetos. Então, cada vez é maior a adesão de todas as regionais. Podemos passar. Etapas de execução. Então, o que nós temos feito para envolver os colegas na execução desses projetos. Cursos de aperfeiçoamento de formação e sensibilização, que são muito importantes, isso acho que foi citado também na palestra anterior, da manhã, do professor Falcone. a elaboração de material de sensibilização, material de referência para os projetos. Então, nós temos alguns kits para cada projeto, onde o colega que vai atuar nele já tem um panorama não só da parte teórica e dos fundamentos daquela ação estratégica, mas da parte prática também. Então, por exemplo, modelos de TAC, modelos de ACP, modelos de notificações recomendatórias, manuais de atuação. nós temos um vasto material disponibilizado a todos os colegas para atuação em diferentes campos de combate ao trabalho infantil. Então, nós temos um manual voltado para o enfrentamento da exploração sexual comercial, por exemplo. Nós construímos um manual de atuação agora para as questões que estão surgindo através do Disque 100, porque nós identificamos que diversas denúncias, elas tinham uma formatação muito similar, e então nós conseguimos identificar que existiam arquétipos de denúncia e através disso elaboraram um manual de atuação. Então, isso tem sido muito importante, auxilia muito no trabalho de todos os colegas. Pode passar. Temos a etapa de avaliação, porque para nós é fundamental que tudo isso seja monitorado, avaliado, refletido e repensado. Vou passar, porque já estamos com o tempo estourado. Pode passar, por favor. Então, só vou trazer, preciso esmiuçar um pouquinho só, até para ilustrar as falas anteriores, como elaborar os indicadores. Então, por exemplo, no MPT na escola, nós temos como indicadores do projeto o número de municípios alcançados, o número de educadores alcançados e o número de educandos alcançados. Isso são indicadores, pode passar. Os resultados são muito maiores do que esse, na verdade, mas pelo menos é um norte, é uma forma de olhar que nós temos sobre o que estamos fazendo. Com relação ao projeto de políticas públicas, temos como indicadores quantidade de municípios investigados, quantidade de crianças beneficiadas, então, normalmente, a população daquele município, quantidade de ações, serviços públicos ajuizadas e táxis firmados com poder público. Pode passar. No campo do projeto aprendizagem, são indicadores a quantidade de aprendizes inseridos após a nossa atuação e a quantidade de empresas investigadas no cumprimento das cotas. Podem passar. aqui são exemplos dos indicadores no MPT na escola, resultados obtidos no ano de 2012. Em 2002, nós tínhamos 119 municípios desenvolvendo o projeto, esse número já cresceu bastante. Pode passar. Aqui era um mapa no ano de 2012, atualmente ele já está quase todo preenchido nos estados. Pode passar. Resultados obtidos em 2002 no projeto Políticas Públicas. tínhamos 53 municípios investigados até 2012. Esse número já, como dito, também já está bem maior do que o apresentado. Pode passar. Aí era um mapa no ano de 2012. Pode passar. Com relação à aprendizagem, em 2002 nós tínhamos 7.887 aprendizes inseridos após a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então o fato de conseguirmos levantar esses dados, ainda que eles não correspondam à realidade 100%, porque às vezes algum colega não conseguiu informar, o dado não entrou no sistema, enfim, é uma série de variantes que podem nos dizer que não é um dado absoluto, ele é um indicador muito importante. É uma forma de nós conseguirmos traduzir o nosso olhar em tudo que está sendo feito em todo o país. e para reforçar isso com a implementação agora do MPT digital, do sistema eletrônico de peticionamento e de todos os sistemas que foram apresentados aqui pelo Luiz Fabiano, esses dados, eles ficarão muito mais atualizados, mais correspondentes à nossa atuação efetiva e vai facilitar todo o sistema que está sendo desenvolvido, vai facilitar muito na execução dos projetos. Porque, como vocês vão ver adiante, nós fazíamos todo o levantamento de dados para eleger as prioridades, os municípios prioritários de atuação, manualmente. Agora nós vamos ter tudo isso, eles já estão no sistema, Luiz Fabiano, nós conseguimos emitir relatórios, assim, em um clique, nós conseguimos fazer um diagnóstico de forma muito fácil e muito mais rápida. Pode passar. Aí era o mapa da aprendizagem. Pode passar. dificuldades que encontramos. Então, inicialmente, a sensibilização dos membros para atuar por projetos. Nós conhecemos todo aquele discurso, ouvimos muito na plenária do professor Falcone essa dificuldade, esse olhar dos membros, ah, mas é difícil, nós não conseguimos, ou tem uma carga de trabalho muito grande, ou ainda pensamos naquela forma numérica de atuação por quantidade de investigações, por quantidade de ações civis públicas, por quantidade de procedimentos, e às vezes não conseguimos nos dar conta que uma atuação por projetos, além dela se desenvolver de forma mais ampla, ela vai nos ajudar também nessa atuação pontual. Porque se eu tenho um problema localizado de uma exploração de trabalho infantil em barraca de praia, por exemplo, no Guarujá, como nós estamos enfrentando lá em São Paulo, se eu consigo implementar um projeto de políticas públicas, onde o município vai ser obrigado a desenvolver ações educacionais, ações no campo da saúde, ações no campo mesmo de geração de renda para as famílias, e se nós conseguimos exigir que as empresas daquela localidade contratem os aprendizes que são necessários, nós resolvemos também esses problemas pontuais. Porque quando nós trabalhamos apenas com o olhar individualizado na situação, no caso concreto, ainda que se faça a retirada da criança da situação de trabalho infantil e se responsabilize o empregador, a chance dela voltar para aquela situação de exploração é muito grande, porque nós não temos as outras, o aparelhamento dos outros campos funcionando. E além disso, nós temos um desafio muito maior hoje, que é a forma como o trabalho infantil está acontecendo no Brasil. Porque nós não temos mais os empregadores formais. Dificilmente nós nos deparamos com essa situação. A maior parte dos casos de exploração de trabalho infantil hoje, elas se dão no campo da informalidade, que é o trabalho que nós nos deparamos cotidianamente nas ruas, onde a sociedade sustenta também essa forma de exploração, consumindo produtos e serviços. Então aí entra a necessidade da conscientização da sociedade, não é só das famílias e das crianças, mas também daquele ator social que está sustentando esse tipo de exploração sem se dar conta. e no campo do trabalho doméstico, que também é visibilizado, e nas cadeias produtivas, que aí sim nós temos como responsabilizar o empregador na ponta, só que esse trabalho não aparece. Ele está lá na periferia, está lá numa pequena oficina, onde todos esses projetos podem chegar e trazer essas situações à tona, resolvendo então de forma mais planejada, mais eficiente todas essas questões. Pode passar. eu não vou passar por todas as dificuldades, acho que nós conhecemos o nosso cotidiano como fatores de sucesso, então, é isso que estou trazendo, essa possibilidade de atuação com um olhar mais amplo, de não ficar limitada à atuação repressiva de responsabilização do explorador, mas conseguir mostrar uma alternativa à sociedade, tentar fazer a inserção dos adolescentes que estão na idade de aprendizagem em programas de aprendizagem, fazer com que o município cumpra o seu papel, a sua função, com que o Estado esteja à frente da realização das políticas públicas, das políticas sociais necessárias ao combate ao trabalho infantil. Pode passar. Pode passar. Vamos adiante. Mais. Pode passar. Só como exemplo de dados, como foram eleitos, por exemplo, municípios para a implementação de determinado projeto. Aqui, essa tabela 2 é uma tabela que mostra as unidades federativas com baixo número de municípios que apresentaram aumento na taxa de crianças economicamente ativas. Pode passar. São variantes de dados. Aí tem um mapa. Passa. É que eu não passei por todos eles. Mas assim, só para ilustrar falas anteriores, esse quadro, ele mostra uma mescla de dados estratégicos que foram utilizados para pontuar. Em que municípios nós vamos atuar prioritariamente. Então, nós tínhamos um critério. Está muito pequenininha a letra. Mas assim, o município com a maior taxa de crianças economicamente ativas, ou seja, em situação de trabalho infantil. município com taxas de aumento desse tipo de exploração em determinado período. Aí outro município onde houve rebaixamento da taxa. Então, ao final, mesclado todos esses critérios, se adotavam aqueles que eram os mais críticos. Ou seja, os que reuniam todos os critérios negativos no campo de desenvolvimento de políticas públicas. Já foi terminado. Pode passar. Pode passar. No projeto de políticas públicas nós fazemos forças-tarefas e não vai dar tempo de falar. Pode passar. Aqui é mais um quadro de identificação de levantamento de dados. Levantamento de dados também pode passar. Vamos ter que passar. Todos esses são exemplos. Aqui, só para chamar atenção, era o levantamento de dados do Caged para pontuar as empresas onde nós vamos desenvolver o projeto de aprendizagem. Então, trabalhávamos ou com maiores empresas ou com as empresas que têm a maior cota de aprendizes a serem contratados. Esses dados antes eram feitos manualmente. Hoje serão todos extraídos do MPT digital. Pode passar. conclução. O que temos de positivo nessa forma de atuação? O fortalecimento das ações intersetoriais na área da infância. A maior efetividade nas ações de combate ao trabalho infantil, contemplando não apenas a ação repressiva em face dos exploradores, mas a efetiva proteção das crianças vitimadas. Pode passar. A coletivização das demandas, então, a partir de uma situação individualizada, mas que pode gerar esse impacto social com o desenvolvimento de um projeto maior. A sistematização de informações que antes nós tínhamos, soltas, enfim, que não se comunicavam, então, uma comunicação interna muito grande. Pode passar. Compartilhamento de experiências de diferentes regionais, então, de forma mais organizada. O fortalecimento do papel do Ministério Público na sociedade. Nós conseguimos visualizar isso, que as ações vêm sendo reconhecidas e que a sociedade hoje sabe a quem denunciar a quem recorrer. E maior reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente pela própria sociedade, porque a partir do momento que nós começamos a trabalhar com formação e com conscientização, os próprios atores sociais e aquelas crianças, adolescentes ou suas famílias começam a se dar conta e ter uma consciência maior sobre os seus direitos. Pode passar. E aí, como reflexão, acho que tem tudo a ver com o que foi falado nesta manhã. Nós falamos de teoria, falamos de retórica, de prática, de praxis, então trago uma fala do Paulo Freire que diz o seguinte, a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês, que é possível a gente transformar a realidade, acreditar nas ações estratégicas e fazê-las acontecerem no Ministério Público como um todo. Obrigada. Muito obrigada, Elisiane. Recebo aqui o certificado do Conselho. A gente vai ter que encerrar muito em breve, mas eu queria só chamar a atenção que foi algo que foi falado na palestra do professor Falcani, e aqui a gente teve um exemplo trazido pelo Elisiane, de que a priorização no âmbito do Ministério Público não pode ser feita sem um serviço de inteligência, sem um diagnóstico prévio, porque a gente não pode achar que a gente vai priorizar o que eu quero priorizar. A prioridade tem que ser a partir de um sistema de inteligência, de um dado, de um diagnóstico efetivo. Então, esse amadorismo a gente tem que passar por cima. A gente está vivendo uma era de que a gente tem que buscar o profissionalismo, a gestão eficiente, efetiva. Então, ela trouxe um dado, de um exemplo, do que aquilo que os colegas estavam falando lá e preocupados. Porque a gente não pode, ah, vamos priorizar e aí eu vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Não é assim. A gente vai priorizar, mas a gente vai priorizar com responsabilidade, com o sistema de inteligência que vai nos dar o diagnóstico, uma equipe técnica para a gente poder fazer a partir daí a diferença num trabalho coordenado, integrado, com resultados e, obviamente, comunicando o resultado. E sempre com uma articulação em rede e parcerias. Eu vou abrir para uma ou duas perguntas no máximo, porque eu tenho que fechar a sala uma hora e já são uma e cinco. Alguém tem aqui alguma pergunta? Então, vou passar aqui. Sim. Eles podem ficar daí mesmo, só para a gente dar uma reunião de trabalho informal. Pode fazer aqui. bastante rapidamente. Aí, Rodrigo, bom revê-lo. Apenas com relação ao trabalho da Enades, da Estratégia Nacional, queria que você pudesse esclarecer para nós melhor o que é desenvolvido por essa estratégia. Ok? Ótimo. Bom, a Enades, na verdade, o que acontece? Não está desenvolvido porque ela nem começou ainda. Existe um interesse de construir ela. Por quê? Porque o que aconteceu? Lá no estado do Rio Grande do Sul, quando a corrigidoria do Tribunal de Justiça encampou e fez a capacitação de todos os magistrados, se levou para todos os municípios e começou a dar um monte de resultado, porque os juízes começaram a cobrar critérios, os defensores começaram a ter critérios, começou a melhorar em todos os municípios que criou, inclusive os comitês locais. E aí os municípios já tinham pedido, acho que eu tinha conversado com vocês naquela época, uma série de questões não se conseguiu levar adiante, até porque nós priorizamos lá no que nós o ano passado fomos em todas praticamente as comarcas. Mas o fato está em que esse ano, terminada a capacitação e os resultados que vieram, duas coisas aconteceram. Na verdade são duas coisas. Uma delas foi a questão das irregularidades, que na época a gente nem se falava. E as irregularidades começaram a surgir, e houve uma cobrança muito grande com relação ao Ministério Público para investigar as máfias disso, máfia daquilo. Isso foi uma coisa. E a segunda é, mas nós temos que levar para todos os municípios. E aí a Confederação Nacional dos Municípios reativou a questão da Enates, que já era, já tinha um esboço na época de se levar. E aí o seguinte, bom, mas aí eles nos chamaram, olha, você tem que levar. E aí eu vim aqui, falei já com um monte de gente, tinha que falar com vocês, porque o Gilmar, por isso que eu já estava preparando, para a Isabel chegou, acho que hoje, Isabel, o pessoal, porque eu disse, ah, não, parei só um pouquinho, uma coisa é eu lá, agora outra coisa é em termos de Brasil. Então, assim, eu vou ser bem sincero, disse, eu vou falar com os colegas. Eu já girei aqui um monte no período que eu estava, falei para a pessoa da segurança pública, disse, olha, o que se pode fazer. Existe alguma coisa, porque muito ligado, assim, eu te digo assim, na nossa participação com relação hoje nesse processo, ficou muito, hoje, focado em irregularidades e a questão da saúde, que são dois temas importantíssimos. E, infelizmente, a gente não tem, no Rio Grande do Sul também a gente está construindo isso, uma questão de uma ação mais coordenada entre nós, é a promotoria do criminal atuando depois. E isso é terrível, porque nós estamos trabalhando na infância, na saúde e nas irregularidades. E qual é a efetividade se nós trabalhamos separados? Não vou nem falar muito disso. Agora, na outra parte, de saúde, de uma certa forma, vou ser bem sincero, os juízes encamparam muito, porque sabem que isso, todo esse resultado tu vê. Então, eles criaram os comitês locais. Então, assim, é uma questão de conversar com vocês aí, a gente tem que ver de que forma tem o trabalho, por exemplo, para ter essa incidência. Para a sociedade, não interessa quem vai fazer, desde que faça esse trabalho. Agora, tem uma coisa, nas irregularidades, é nossas atribuições. Esse é o ponto. Esse nós não vamos poder... E aí, por isso, que também na análise, a minha preocupação, de falar com os colegas da parte da Recona, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque, se não, pelo amor de Deus. Então, eu acho... Mas, depois a gente conversa, depois a gente vai mostrar junto, daí eu te conto tudo. Até porque eu quero ouvir vocês. Alguém mais? Então, porque os palestrantes vão, podem... Os e-mails estão aqui. Essas palestras vão ficar no site do Congresso, num link no YouTube. Vai ficar disponível para todo mundo. E, querendo, entre em contato, que a gente disponibilize, troquem aqui. Então, eu vou encerrar. Eu acho que foi um painel excelente. Foi uma honra participar como mediadora nessa mesa, de altíssimo nível. E, além do alto nível das palestras, pessoas que eu conheço pessoalmente, pessoas entusiasmadas e que a gente sabe que estão aí nessa caminhada para a gente construir um Ministério Público melhor e, em razão disso, uma sociedade melhor. Muito obrigada. Bom amor. Obrigada.